Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu já estou agradecendo aqui Pauliano Rodrigues, boa noite, Zé Arantes, Val, todos da live, boa noite, Juva Santana, Juva Santana, olá, boa noite, Zé, Val e amigos da live, Eliane Henrique, boa noite, Zé, Val, que aula esperada, que os anjos acampam ao redor de vocês, amém querida. Carlos Grandini, boa noite, Zé, Arantes, Val e a todos da live, Sil Barretos, boa noite, beijo Sil, opa, já cheguei aqui, que bom, boa noite pessoal, boa noite Val, Maria Vilela, boa noite a todos, boa noite. Cintia e Pedro Araújo, boa noite a todos, Oi Cintia, Beatriz Pistaia, boa noite a todos, Anderson Pimentel, boa noite Val e Zé, família da arte, que Deus nos abençoe. Amém, obrigada. Obrigada, Ricardo Rosa, boa noite, Oi Ricardo, Amilson Gomes, boa noite, Célia Perucci, boa noite, é de Minas Gerais. Thelma Maria Santos, Oi Thelma, boa noite também, querida, Zila, boa noite, Luzia Fonseca, boa noite, Márcia Helena, até quem quem chegou terça. Boa noite, boa noite, Zé e Val, boa noite, boa noite, Arleta Pela, boa noite a todos, Val e Zé, obrigado por mais uma aula. Obrigada também por vocês estarem aqui, tá bom? Sara Carvalho, boa noite, Sara Carvalho, boa noite, boa noite, boa noite minhas queridas, Magda Lúcia, beijos querida, Jussara, beijos também, Luiz Carlos Machado, Oi Luiz, Lúcia Micheluca, já falei, já falei. Boa noite, Zé, boa noite a todos novamente aqui, para um privilégio de apreciar mais uma aula do mestre Zé Carlos Arantes. Coitado do Zé. Obrigada, querido, hoje foi um pacote grande para você. Olha, foi todos, foi todos, ó. Foi, foi os três quadros dele. Os outros também, né, foram. Todos que estavam secos já foram enviados. É mesmo, gente, hoje, ontem e hoje, né, ficamos enviando quadros que secaram, os que estavam, alguns estavam meio atrasados, tinha atrasado, né, alguns, né? Tinha, porque o correio estava em greve, aí. É, deu uma atrapalhada. Nós estamos indo para outra cidade postar, nós estamos enviando tudo. Marilza, Oi Marilza, querida, um beijo para você, Reginaldo Rocha, Juva Zagalei, Elza das Graças, boa noite, Elza, Léo Silva, Oi, Léo. Vanilde, é, beijos Vanilde, Maria Helena, boa noite, Val, boa noite, Zé, todo mundo que está aí agora. Boa noite, povo, mais uma vez. Magda Lúcia já está lindo o que ela está falando. Paranelo, perdi a live anterior, mas hoje vou até o final. Hoje não vai demorar, é o carro que foi, né? Oh, vai sim. Demora, amor? Vai sim, porque eu vou explicar bastante coisa, né, se for só pintar, que nem louco aqui, mas é que o povo quer explicação, né, Val? Eu já dei meu like, eu quero explicar, eu quero que o povo aprenda, eu quero que a turma venha aqui no meu canal para aprender. A Tânia, oi gente, boa, oi Tânia, Milson Bono, nossa, a família ficou show, Laureano Rodrigo, tudo certo, Gira Lessa, a TV Paulinha, e agora eu vou parar porque eu não quero... Não, é que se for ficar lendo, lendo, só fica lendo, né? Acho que eu não pergunto, porque vocês não pegam uma cadeira para pintar. Boa pergunta, amiga, eu estou com o pescoço duro, vou dar um jeito aqui na minha mesa ficar muito baixo. Não, mas eu vou explicar porque não pegam uma cadeira. Se a gente sentar, a tela vai ter que ficar assim, eles estão vendo, acho que pela outra camerazinha lá, né, Val? Vai ficar assim, de lado. E aí a filmadora tem que ficar em cima, né? Aí vai filmar assim, de travessada, até ela vai ficar em perspectiva. E se eu colocar a filmadora do lado, ela vai ficar em perspectiva de lado. Se eu colocar do outro lado, ela vai ficar em perspectiva do outro lado. Não vai dar certo, ela vai ficar assim, ó. A UZE é acostumado que vai ser. Vai ficar assim, se virar do outro lado, fica assim, e se pôr a câmera em cima, fica assim. Então, assim é o único jeito, é um sacrifíciozinho a mais pro pintor, mas é o único jeito que a gente posiciona melhor. A câmera tá aqui, tal. É um sacrifíciozinho a mais, mas a gente faz sacrifício pra vocês, né, porque o povo merece, né, Val? O povo merece. Então, gente, não tem como ficar conversando, lendo todos os comentários, agora a gente vai ler ainda, mas isso agora, porque senão a gente não pinta. E a pintura aqui é o conteúdo esperado, né, Val? E aqui, como vocês viram, nós estamos cada vez mais dentro da tecnologia, né, Val? Eu fiz aqui uma gambiarrona aqui, hoje tá tudo cheio dos esquemas, novo aqui, né, Val? Fiz uma mesa aqui, fiz uma mesa aqui que só falta falar. Tudo que quiser, tá aqui na mesa. Quer fazer live, tem as câmeras pra posicionar pra todos os lados, tudo embutido na mesa. Quer fazer música, tá ali os negócios de gravar. Só que eu não terminei a mesa ainda, tá em andamento, mas já dando pra usar alguma coisa. Eu sei que é mesa pra lá, mesa de dia, mesa de noite. Só dá mesa na cabeça do Zé, só dá mesa. Fazendo a mesa. Tudo. Faz tudo. Eu tô ajeitando aqui os pincéis, gente, porque tá tudo meio seco, fez calor demais aqui ontem, né, e hoje tá frio. Dá pra entender? E aí, eu falei pra Val, assim, Val, venha ver minha mesa. Ela faz isso, faz aqui, tudo orgulhosão. Ela chegou, olhou, falei, o que você achou da minha mesa? Ela falou assim, misericórdia. 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 Mas é, faz tudo, se quiser. Ó, tudo, tudo, tudo na minha mesa. Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui por onde? Vamos fazer as luzes agora. Ó, secou, que coisa, meu. Secou. Olha, ó, secou isso daqui? Quer dizer, secou mais ou menos, né? Deu uma secadinha. Então, vamos fazer as luzes. Como eu falei, hoje nós vamos fugir do padrão, né? Porque o nosso padrão, a luz é pra cá, mas hoje... Por causa de eu, esteticamente, a gente achou que ia ficar mais bonito fazer pra cá. Então, vou fazer pra cá. O Chiba tá dizendo que logo ele vem aqui pra fazer mais gambiarra. É, então, eu falei pra ele, eu falei que ia mandar uma foto da minha mesa pra ele, mas não mandei ainda. Mas depois eu vou virar, no finalzinho da live, eu vou virar essa câmera ali, ó, pra mostrar a mesa. Só que ela não tá pronta, mas já tá. Eu sei dizer que se rezar é perigoso de Deus falar assim. Agora você tem a mesa. A gente faz tanta coisa na mesa aqui, que perigoso. Se quiser fazer bolo, faz na mesa. Tudo agora na mesa. Não é bom? Agora é mesa pra lá, mesa pra cá. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer aqui, ó, as luzes. Eu vou usar a mesma paleta que é de... Eu vou fazer... Vou fazer aqui umas luzes nessas árvores já, pra gente não animar, né? E aqui, ó, caiu um cisquinho aqui, ó. Não sei se você está dando a enxergar aí. Tá, não. Não? É. Então, ó, luz no lado de lá, na parte superior, pendendo pro lado direito, porque a luz tá aqui. Aqui, ó, aqui, assim, vindo pra cá. Aqui, ó. Pendendo pro lado direito. Como é que a gente faz a luz? Não é simplesmente pegar o amarelo lá e tá, 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 não. Aqui mesmo eu cometi um pequeno erro aqui. Eu fiz as duas... Não é erro, mas... Eu poderia fazer um pouquinho diferente a tonalidade daquelas árvores lá, pra não confundir com essa. Mas ainda dá tempo. Então, antes de fazer essa luz dessa árvore aqui, eu vou mudar a tonalidade daquela... Pra gente diferenciar uma da outra. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ela um pouquinho mais... Mais azulado, eu acho. Ó, mas... Até as tintas da paleta aqui secaram. Ó. É bom que agora os quadros secam rápido. Pois é. Fez um calor tão grande. Ontem e... E a noite ventou, mais ventou, ventou, ventou. E agora, frio. Aqui é assim. Tudo doido. Vamos fazer... Puxar um pouquinho pra azul. Ó, vamos mudar a tonalidade. Pra gente deixar uma coisa na frente da outra. Viu, Val? Ó, mas agora você sabe como é que libera o telefone aí, né? Uhum, sei. Tá aí nessa mesma... Nessa mesma... Como é que é o nome da coisinha ainda? Cena, né? Uhum. A mesma cena, né? Tá bom. É porque nós estamos na... Nós estamos nas tecnologias. E nós estamos... Pra facilitar o trabalho da gente. E nós estamos... Nós estamos apanhando, porque a gente tem que aprender a mexer nos negócios. Aí, gente. Já deu uma multiplicada na tonalidade. Deixa eu ver se aparecia lá. Deu que aparecia assim, ó. Então, vamos lá. Vamos partir pra luz. Já que eu tô com a cor... Aquela cor lá, então eu vou utilizar essa mesma cor. Acrescentar um pouquinho de... De amarelo e um pouquinho de branco. Pra não ficar uma luz só amarelada. E vou pegar a tinta... Eu vou pegar na mão a paleta, que eu acho que é melhor mesmo. Que daí eu posso fazer assim. Tinta num lado só. E vou... Vim... De cima pra baixo. Por que que tem que ser de cima pra baixo? É porque... Se eu for de baixo pra cima, eu posso apagando. Vou pegar um grandão pra fazer o exemplo. Se eu venho de cima pra baixo... Quando eu coloco lá, eu coloco embaixo... Aquele de cima fica. E se eu for de baixo pra cima... Na hora que eu colocar em cima... Eu apago um pouco de baixo. Misturo de baixo. Por isso que muitas pessoas vão pintar... Começam a rebocar, rebocar... E não dá o efeito. Então assim... Coloca em cima... Dá uma reladinha no pincel... Um pincelzinho meio arrepiadinho assim. Ó. Aí... A hora que coloca no de baixo... Ó. Você não rela na de cima. Entendeu? E se eu fizer de baixo pra cima... Eu colocar no de cima... Eu posso rela no de baixo. Então... E também... A gente vai ter uma visão abrangente. E aquilo que eu falei aquele dia, né... Que eu... A árvore... Tem os galhos... Eu tenho que idealizar os galhos... E os galhinhos pequenos... E fazer as massas de folhagem. Então... Eu tenho que idealizar as massas de folhagem... E fazer a luz naquela massa de folhagem. Ó. Aqui com uma árvore da mesma espécie... Então eu vou estilizar a mesma cor. Tá muito linda. Eu tô apaixonada por aquela casinha lá. Né? Daqui a pouco nós vamos lá mexer nela mais. Olha... Se quiser fazer um quadro... Com um estilo mais envelhecido... Que nós vamos fazer... E nas outras... Talvez até na próxima live. A gente vai usar as cores... Diferente. Eu vou... É outras tonalidades. A gente vai usar... Em vez de branco... A gente vai usar a cor de pele. Em vez de amarelo... Em vez de limão... A gente vai usar amarelo indiano. Eu vou mostrar as tonalidades que usa... Para dar aquela tonalidade clássica. Você sabe? Aquela coisa assim... Que fica muito bonito. Nossa! Que ideia brilhante, amor! Você vai pintar essa então! Agora até é curioso. É pernilho. É... A gente vai fazer... A gente vai mudar a paleta de cores... Que a gente vai usar... Cores primárias ainda. Entendi. As cores base. Só que a gente vai usar as cores base... Misturando daquele jeito. A gente não vai utilizar branco. A gente vai utilizar branco para misturar. A gente vai fazer uma cor de pele... Aquela cor que vai ser... A cor mais clara. A gente vai utilizar... Por exemplo... O preto... Nós vamos fazer o preto... Porque a gente fazendo o preto... A gente pode manipular. Tipo assim... Posso fazer um preto... Pendendo com sépia... Pendendo com vermelhado... Pendendo com ocre... A hora que põe branco... Fica meio... Puxando para ocre... É assim... A gente vai... Porque a gente vai articular... Eu vou fazer uma live assim... Mas as profundezas... Das explicações... Das misturas de cores... Eu vou colocar na... Os meus membros VIP... Os VIP... Você quer aprender, Val? Uhum... Enfim... Duas etapas... Porque... A gente... Começa a idealizar... Melhor as coisas... Por exemplo... Todo dia eu olho aqui... Eu vi que faltava mudar... A tonalidade... Daquela árvore lá... E essa da frente... Se eu puder... Dar uma queimada... Nesse verde aqui... Vai ficar mais bonito ainda... Entendeu? Então eu vou fazer... Eu vou fazer... Por isso que eu falei... Que não vai terminar... Que não vai ser tão... Vai terminar... Vou terminar hoje... Mas não vai ser tão rápido assim... Porque eu pretendo... As coisas aqui... Vou fazer um verde... Com preto e amarelo... Bora ficar ligado pessoal... Para nós aprender também... Então aqui... Vai ter novidade gente... E lembrando também vocês... Que eu ainda não tive tempo... Nesses dias... De fazer... É... Fazer o... Configurar lá... Por a descrição... Do meu canal... Lá nos vídeos... Mudar... Editar lá... Tá tudo meio miguelão ainda... Nem o banner não deu... Eu prometi... Que eu ia ficar... Essa semana sem fazer nada... Por fim... Foi a semana mais tumultuada... Que teve... Né Val? Foi... Foi... Ano passado né... Que não era tão carosa... É... Ó gente... Eu tô pendendo aqui... Ó... Eu tô distanciando ainda mais... Essa tonalidade daquela... Porque eu quero fazer... Uma luz meio amarela... Então é pra isso... Eu tenho que fazer... Com que toda a árvore... Tenha essa tonalidade... Meio amarelado... Então entendeu... Por que que a gente... Fazer uma coisa com calma... A gente vai melhor... Porque a gente começa... A captar com o tempo... Começa a captar melhor... O que poderia ser feito... O que deveria ser feito... O que deve ser feito... Pra ficar mais bonito... Então... Ó... Eu tô puxando... Deixa eu ver se tá aparecendo... Tá aparecendo... Mudei a tonalidade... Mais pro pão verde amarelado... Aqui ó... Que esse verde... Que eu fiz aqui... É a mistura de amarelo e preto... Gente... Por que? E pão verde oliva... Com essa... Cor aqui da árvore... No geral... Eu posso fazer a luz... Com amarelo... Amarelo puro... Ó... Que não é amarelo limão... Isso aqui... Porque o meu amarelo limão... Talvez... Se eu procurar... Aí um daqui uns três dias... Eu acho... Mas... Como eu não tenho... Três dias de tempo... Fazer a live... Então... Vamos lá com esse aqui mesmo... Que é o amarelo de... Amarelo de cadmio... Amarelo de cadmio... Pra quem quer saber... Ó... Então... Eu imagino... As massas de folhagem... Por exemplo... Eu imaginei uma aqui... Eu vou fazer o volume dela... Só que aqui embaixo... Já vou acabando... Porque... Vai fugindo da luz... Tá... Agora... Eu vou fazer... Aquela massa... Que está lá atrás... Essa parte superior... Luminosa... Agora... A tinta sempre... Do um ladinho... Do pincel... E vem fazendo... Os acabamentos... De cima para baixo... Que é as luzes... Lembrando que esse batidinho... Não é válido... Para todas as árvores... Nessa distância... A gente vê... A gente não vê os mínimos detalhes... Então você pode fazer um batidinho... Que fica dentro do esquema... Mas... Aqui próximo... Aí já o batidinho... Não faz mais sentido... Aí nós temos que fazer folhinha mesmo... Então aqui... Fazendo aqui... Quando o pincel... Fica um pouco sem tinta... Daí a gente vem para baixo... Aqui porque... Aqui não pode ser muito intensa a luz... Porque a luz intensa está... De cima... Do lado e de cima... Então... Quando a gente vê que a tinta já... Extinguiu... Praticamente o pincel... Daí a gente vem... Utilizando aquele restinho... Para fazer... Essas partes... Inferiores... É... Parte escondida da luz... Entendeu? Pá... Aqui bateu um pouco... Para o pessoal que chegou agora... Por último... Vamos deixar o like... Um joinha... Falou... Um positivinho para o Zé... Eu ia falar o like... Esqueci de pedir o like... Gente... O que é isso aqui? Que você colocou aqui? Não fui eu não... Tem um negócio aqui que... Não sei o que é... Mas está dando para limpar o pincel... É o olhinho do carro... Você quer o óleo? É... Olhinho do carro... Estou gostando disso... Tá bom... Aqui nesse lado aqui... É o lado que está mais escuro... Então nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer esse mesmo verde... Só que agora com o mais preto... Ó... Só que... O preto é muito forte... Então... Se você tomar cuidado... Ele fica muito exagerado... E aí... A gente vai fazer... Detalhes... Na parte inferior... Da árvore... Das árvores... Porque essa parte aqui... É a parte... Onde está recebendo... Menos luz... Ó... Então nós vamos fazer... Aqui o volume... Alguns lugares... A gente dá uma escurecida... Porque... A árvore tem umas fendas... Alguns buracos... Alguns lugares... Onde aparece lá... O... O... A parte interior dela... Né? Tá dando tudo certinho... Né Val? Ninguém tá reclamando de nada... Né? Não... Ó... Ó... Vamos fazendo... Os detalhe... Os detalhezinhos... E agora... Eu não posso esquecer... Jamais... Que tem uma câmera... Mirando pra mim... Né Val? Tem... Por isso que tá diminuindo... O Ibope... Tô brincando... Tô brincando... Tô brincando... A turma falando... Nossa... Eu quero assistir filme de pintura... Não filme de terror... Olha... A parte inferior... Só que cuidado... Tá no pé chato... Também... Né? Porque o negócio... Não pode ser... Pode ser assim... A Sara Carvalho... Tá perguntando o seguinte... Essa luz das árvores... Pode ser branca... Com a tinta branca? Não... É assim gente... Se eu for fazer... A luz... De uma árvore... Que tem esse tom... De verde... Dependendo pra amarelo... Que nem eu fiz... Num verde... Misturado amarelo... Com preto... Então a luz... Tem que ser amarelo... Se eu fizer uma árvore... Que tenha um tom azulado... Então eu tenho que pegar... Fazer o tom... Também azulado... Já tem que estar... Casando com a... Combinando com a... Com a árvore... Eu não posso pegar... Um branco... E colocar aqui no lado... Que não tem nada a ver... Vai ficar desarmonioso... Não vai ficar harmonioso... Então é assim... A gente tem que fazer... É a mesma coisa... A gente pegar... Por exemplo... O... Ah... Se você olhar na natureza direto... Você vai ver que a luz... Apresenta na árvore... É da mesma folha... Tanto da escura... Como está clara... Porque... Na parte que está luminosa... 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 É... As folhas ficaram iluminadas... Mas as folhas são as mesmas... Entenderam? Então... Se eu colocar... Por exemplo... A luz... Com branco... Num lugar... Onde está... O tom verde aqui... Vai parecer... Que essa luz... Não é... Luz... Vai parecer... Que ela é... Outras folhas... Ô cara... Tá tudo bem? Tá tudo bem... Tá bom... Minha filha chegou aqui... Gente... Ó a cara... Câmera agora... Mirando para todo lado... Quer parecer... Vai lá... Não... É parecido... Não... É doido... Ai... Minha filha é a coisa mais linda... E bonita... Mas não gosta de parecer... Em câmera... Não... Então gente... É isso aí... Vocês entenderam... Por exemplo... Eu vou pegar... Eu vou fazer um exemplo... O negócio é fazer um exemplo... Eu vou fazer um exemplo... Eu vou fazer um exemplo... Para vocês... Deixa eu ver uma cor aqui... Ah... Esse livro aqui... Esse livro aqui... É um livro marrom... Vocês estão vendo... Que ele é marrom... Olha... Marrom... Mas... Se eu pôr a mão aqui... Fazer uma sombra... Ele não deixou de ser marrom... Simplesmente... Ficou um arrom... Mais escuro... Então... A árvore... É a mesma coisa... Aquela folha... Está esverdeada... É... Amarelada... Mais escura... Mas... A hora que iluminou... Ela não deixou de ser... Aquele verde... Tanto é... Que nem pode ser um amarelo... Tão puro assim... Claro... Que às vezes... Quando está em uma luz de tarde... Assim... A gente vê os tons dourados... Né... Mas... A gente tem que... Por exemplo... Se eu colocar aqui um preto... Na sombra desse marrom aqui... Não vai parecer que é um preto... Porque a sombra da minha mão... Vai parecer que é um buraco... Que está lá... Então tem que ter harmonia... Assim... Entre as coisas... Se eu for fazer um... Pegar um azul... Está tudo bem com a Carlinha... Que... 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 Deixa eu ver o que o pessoal... Estão dizendo... É... Oi, Val... Zé... Boa noite... Ficando linda esta paisagem... Naí... Obrigada, Naí... Essa teoria pode usar em outra pintura em tecido... Alda Lemos... Ah, pode sim... Tudo que ele fala aqui... Muitas coisas dá para usar em pintura em tecido... Boa noite ao casal especial... E a todos que participam... Carlos Calda Silva... Boa noite, Carlos... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta... Lá vou eu para mais uma viagem... Maria Aparecida... Obrigada, querida... É... É... Essa sensação mesmo que dá na gente... Sensação de apuro, né... Maravilha... Fátima Carreiras... O... O... A história é muito interessante... É... Que linda paisagem... Parabéns, professor... Obrigada... Oi, Val... Boa noite... Casal que já... Nós também amamos... Beijos, querida... O Zé foi falar com a filha dele Chegou pedindo pra conversar com ele Só um pouquinho Já vai voltar A tela já está vendida Viu gente Ontem mesmo Uma pessoa que estava interessada Já veio no WhatsApp E já comprou a tela Mas se alguém quiser alguma Com carrinho de boi É só encomendar É só falar com a gente no WhatsApp Ou entrar no grupo Já cheguei gente Fiquei meio preocupado Chegou meio suspirando fundo Acho que ela estava cansada Deu a impressão que ela estava com alguma coisa Mas está tudo bem Então vamos lá gente Continuando Continuando A árvore Como é que está chegando A árvore lá Está linda Então vamos lá Vamos continuar Vamos iluminar Um pouquinho Eu coloco o amarelo puro Mas ele mistura um pouquinho Ele não fica tão puro O pincel O pincel já está meio sujinho A gente tem que considerar Estes detalhes E Agora vamos fazer a sombra Daquela de lá Que eu já devia ter feito antes Mas A gente não dá conta De pensar em tudo Porque nós somos Seres humanos limitados Não é Val? Seres humanos limitados Então a hora que a gente pensa Pensou em tudo Não pensou em nada Escurinho lá Para fazer o volume da árvore Então como eu falei Perspectiva tonal Nesta distância aqui Não interfere muito na cor A gente vê as cores Mas praticamente Natural Naturais Aí está o volume Aí Como Como toda Iluminação Tem Vai projetar uma sombra Todo objeto O item Qualquer coisa Que recebam a luz Automaticamente Ela vai fazer Sombra em algum lugar E aqui Não é diferente Embora nós não Somos tão perfeitos De pensar em tudo Mas nós pensamos Em muita coisa Nós não deixamos Capar as coisas Importantes Se deixar também É Algumas coisas só Então Se a luz Bateu lá Então É natural Que vai fazer Uma sombra aqui Só que Como eu falei O campo A grama A capim São mais claros Então nós vamos fazer Antes de fazer Essa sombra Nós vamos fazer Olha o pelinho do gato Nós vamos fazer A luz Lá Que eu misturei O amarelo Um pouquinho de branco Um pouquinho de verde Para não ficar assim Amarelão Reganhado Então nós vamos fazer Uma luz Lá Será que a webcam A nossa câmera Tá Tá mostrando Bem as cores Ó Tá O pessoal não fica bravo De eu dar uma saídinha E falar com a minha filha Não 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 é que é Puxa vida Eu vi que ela chegou Aqui meio de repente Assim Acho que ela Porque ela veio de a pé Que ela estava cansada A impressão Que tinha acontecido Alguma coisa Eu fiquei preocupado Daí se eu não fosse Lá conversar com ela E ficar Quebulado Então assim Gente Mas não tem problema Hoje Hoje Nós não vamos Ter pressa Aqui Nessa luz Aqui Eu vou acrescentar Um pouquinho mais De azul Naquele amarelo Deixa eu pôr um pouco De esse azul Aqui Que é o azul Como é que eu falei Aquele dia Azul cerúleo Parece que não é Azul cerúleo Azul cerúleo É azul cerúleo É azul cerúleo É azul cerúleo O Matheus Está fazendo Uma pergunta Pode falar Val Pergunta Para o professor José Carlos Se teria como Definir Um dia Na semana Para colocar As aulas Assim a gente Poderia se Programar melhor Para assisti-los As aulas Lá do Coisa Olha Eu não fiz Isso ainda Porque Porque a gente Programa Daí chega No dia Não dá certo A gente fica Brava com a gente Então Porque a gente Prova que está Programando Parece que está Tudo Indica que vai dar Certinho Aí chega Naquele dia Acontece uma coisa Às vezes Desvia A gente não consegue Colocar Então Você tem que fazer Como eu falei Vai fazer Só o Membro VIP Não Mas eu vou Fazer o curso É o que eu falei O curso online Vai continuar A mesma coisa Eu vou colocar Os vídeos Lá Do mesmo jeito Não vai diminuir A quantidade Nada Só que Que agora As pessoas As pessoas Que estão lá No curso Escrito Na opção Curso online Podem voltar Para o VIP Porque vai ser Para o VIP Tudo Tudo vai ser Um só Então Vai ser Boa Eu falei Que a notícia É boa Para todo mundo Porque Mesmo Pessoas Que estão Pagando 100 Vão Pagar Um pouquinho Só E as pessoas Que estão pagando O VIP Eles vão ter a opção De ver De ver Tudo Os vídeos Também Então vai ficar Assim Eu prefiro Eu prefiro Ter assim Mais Membro VIP Mas Eu vou pensar Aí Um Eu vou pensar Num dia Que eu ver Que dá menos Que dá menos Vucu Vucu Que dia Que poderia ser Eu vou pensar Como é que Antônio José Antônio José Antônio José Vou pensar Que um Bolar um dia Para me pôr Essas aulas Eu tenho Três vídeos Para pôr lá Mas eu não Deu tempo Ainda Porque Eu estou querendo Que eu falei Estou querendo Que forme nuvem No céu Para me mostrar Um outro Lá E não está Formando Nenhum Hoje quase Deu um temporal Que fez O zue Danado Mas não teve Aquela Aquela Nouve Bonita Porque eu quero Fazer Eu tenho uma aula Programada Para você Bem interessante Que é a aula Eu quero mostrar Esses detalhes Que eu falo Aqui lá Na natureza Mostrando Ao vivo Eu Não é ao vivo O vídeo Não vai ser ao vivo Mas assim Eu vou mostrar lá Mostrando diretamente Na natureza Eu vou pensar Aqui num dia Então Vou pensar Um dia Eu vou ver Que o dia Estudar Que o dia Que menos Que menos Costuma Desviar A gente Da rota Oi Shirley Apareceu A Shirley Agora Boa noite Minha flor Continuando Aqui Continuando Aqui Nossa A Shirley Chegou aí Val Oi Shirley Tem que aparecer Tem que aparecer Por aqui Boa noite Agora Aqui Nós vamos analisar Tudo lá Primeiro Para nós Vim para cá Porque a gente Vai sobrepor Esse negócio Então eu vou fazer Os detalhes Daqui Que eu quero fazer Acho que um tipo De uma Abaixadinha Aqui Aqui Uma coisinha Assim Oh meu Deus Chegou Dando pulinho Na minha perna Tá bom Acho que amanhã Eu estou prometendo As vídeos Não vou prometer Mais Mas olha Eu estou querendo Colocar amanhã Vou colocar Esse zoom Depois do negócio As nuvens Olha que formar as nuvens Eu faço Olha gente Eu vou fazer um relevo Aqui Para dar uma Para sentir Que tem uma Baixada Aqui É Olha gente Eu estou fazendo Aqui uns Volumes Aqui uns relevo Aqui no terreno Para a gente Sentir Que tem Mato Aqui Fazer uns Mato Aqui Fazer uns Vulto Primeiro Depois Eu vou Vim Olha que definir Aquela parte Eu vou Vim aqui Para frente Eu acho Eu acho que no sábado Eu vou definir Tomara que eu vou definir Tomara que Eu acho que eu vou Mas esse um dia De semana Não vai ser no sábado Não Porque já está acumulado Tem três para colocar Eu faço Eu faço Eu faço assim Eu acho que eu vou fazer Esses vídeos Eu faço Geralmente eu faço Os vídeos ao vivo Mas assim Privado Depois eu libero Eu acho que eu vou Deixar liberado Para os VIPs Quem tiver lá Vê Não é bom Os outros que eu vou Fazer agora Eu vou deixar liberado Se aparecer Com o mesmo VIP Ele vai ver Então gente Eu vou fazer a luz Aqui Mas não vou usar amarelo Não Porque olha A cor que eu fiz Não é um verde Puxando para amarelo Então eu vou fazer O verde Que eu falei E aí eu vou clarear Com o branco Agora Mas primeiro Tem que fazer o verde Então não é o branco Direto de cima Não Vou fazer a cor clara Aí sim Eu venho lá Fazendo É só clicar aqui Nesse quadradinho Chate ao vivo Não está conseguindo Entrar no chat Já aparece Aí você vem aqui Nessa partezinha aqui Para escrever Ó Tá É aí Olha gente Mesma coisa Luzinha no lado de cima Pendendo para o lado esquerdo Só que olha Como eu falei Esse lado Essa luz aqui Não é que nem aquela Porque a vegetação Aqui é diferente Vou dar uns volume Aqui e tal Mostrar que tem uma vegetação Ali Ele já foi Não Só faz Para não comer Uma coisa Hum Mas Mas Ele não sabe Para que quando ele Fechar Porque tem Contra lá Só Conseguindo Tentar tudo Não Não que vem Não vou Não tem Não vai Escada Se tiver Uma cabaninha Olha Olha Gente São vegetações Pequenas Não são árvores Grandes Sabe aquela Que sacinha Que tem Né Ó Os matinhos Fazer uns Detalhezinhos Aqui Para Insinuar Que tem um lugar Que não tem Tanto matinho Vou pegar O pincelzinho Pequeninho E vou fazer Os detalhes Do banquinho Lá Então A gente Pensa Que está Quase Pronto Mas ainda Tem muita Coisinha Só que Eu não posso Fazer tão Escuro Porque lá Já está Uma distância Longe Já tem Um pouco De atmosfera Ocupando Então Eu vou ter Que azular Um pouquinho Esse escuro Azular Um pouquinho Escuro Vamos lá Fazer os detalhezinhos O volume O volume O sombrinha Para dar relevo Pode ver Que você sente Que tem um relevo Aqui O que vocês estão cochichando Aí gente Vamos fazer a definição Vamos lá Amanhã Amanhã Quarta-feira Gente Amanhã É a live Da Val Ela vai fazer a live Amanhã E ela vai pintar Um negócio Você já falou O que você vai pintar Eu posso falar Pode Posso fofocar Então gente A Val vai pintar Uns girassóis Gigantes Num emborrachado Num emborrachado E vai ser bonito A live dela Ela vai fazer Nós já vamos Para definir O banner dela A live dela Hoje à noite Está fazendo algum relevo Aí Zé Não Por que Tem gente pedindo Para você explicar Algo desse relevo Que relevo Não Eu estava fazendo Aqui O volume Do banquinho É só uma sombrinha Gente Etaiane Ferreira Oliveira Professor Explica Como o senhor Está fazendo Estes relevos Esse daqui Será Tá Vou explicar É o arranco Então eu fiz um relevo Do barranco É tudo luz e sombra Gente Nós não percebemos As coisas Se não tiver a luz É sombra Nós percebemos O volume das coisas Por causa da luz E da sombra E brilho Quando é coisa Metálico Daí tem o brilho O brilho É o auge da luz Isso é onde a gente Coloca o branco purinho Então gente Vamos ver aqui Uma coisa que tem relevo Esse pano aqui Limpinho Por causa doer o olho Da pessoa lá De tão branquinho Nós percebemos Que tem dobra Que ele faz curva Porque tem relevo Tem sombra Quer dizer Tem luz Tem sombra E tem a perspectiva Dos fios Que a gente vê Virando Mas se não tiver Os fios For só uma superfície Que não tenha Uma referência Para aquilo De perspectiva A gente percebe Também o relevo Por causa Da intensidade De luz Eu estou querendo ver Aqui se tem Uma coisa Nesse tipo Então gente É assim E aqui Não é diferente Então O relevo Do barranquinho Ele Ele A gente percebe Ele é perceptível Porque tem a luz Em cima E quando vem No barranco Assim Geralmente O capim Aqui tem o barranco Tem bastante capim Aqui Daí A luz Vem em cima Aqui é o barranco Deixa eu ver Aqui é o barranco Aqui é o barranco Aqui é o capim O capim Ele sai por cima Do barranco Um pouquinho Porque ele Bastante Sai assim Então ele vai descer O que vai acontecer A luz vai bater aqui É uma coisa Deixa eu pôr aqui Ó Isso aqui Que vai acontecer A luz bateu aqui Fez uma sombra Aqui no barranco Entendeu Então A luz Bateu aqui Fez uma sombra No barranco Só que Fez uma sombra verde Porque o capim Como eu falei Meu dedo Fazendo sombra Mas o capim Ele vira Ele desce Ele cai Então nesses capim Que caíram Também fugiram da luz Então eles ficaram escuro Então tem o escuro Do capim E pela lógica Tem o escuro do barranco Da terra Então É essas coisas Que faz a gente Perceber o relevo E aí Como aqui já está plano Então a luz Pegou diretamente Então o capim Projetou a sombra Em cima do barranco O barranco mais escuro Mas a hora que o barranco A hora que a estrada A superfície do terreno Ficou na horizontal Fugiu da sombra E já ficou claro É a mesma coisa aqui Que eles vão fazer Aqui vai ser melhor Porque eu vou explicar Aqui que está bem longe Quer dizer bem perto Aqui então A hora que chegar aqui Eu vou explicar isso de novo Tá bom Será que era isso E aí as cores Que estão ali Gente São tons de barro Cerâmica É Por exemplo Pode misturar um pouco De marrom Com vermelho Eu estou fazendo aqui Terra vermelha Estou pensando na terra vermelha Só que eu não estou fazendo Aquele vermelhão Que é assanhado Porque eu não gosto De pintura Que foge da realidade Tem até Por mais vermelhona Que seja terra Ela não chega a ser Uma cor assim Não Chega Assim Chega a ser assim Ela chega até A ser assim Mas não Chega a ser assim Então por isso Que eu não faço Uma paisagem tão colorida Porque eu Não estou dizendo Que não pode Se quiser fazer Faz também Mas eu gosto De uma coisa Que seja mais perto Da natureza mesmo Natural É Isso aí Então É isso aí Meus amigos É isso aí Quando vocês quiserem Perguntar alguma coisa Pode perguntar Se eu esquecer De perguntar De explicar Alguma coisa Que nem aqui A moça Queria que eu Explicasse Avisa aí Gente Avisa aí Aqui mesmo Olha só Eu fiz ali Um galho Mas Eu errei Tá vendo Por que Eu estou fazendo Dentro da árvore Um galho No lado Que está sombra Então por que Não pode ser claro Não pode ser claro Tem que ser escuro Então nós vamos fazer escuro Eu vou fazer escuro Gente Só que também Tem um detalhe Nós temos que considerar Tudo Nós temos que fazer de conta Que nós estamos imitando A natureza A natureza de verdade Então a árvore Ela mesmo que seja Uma árvore frondosa Fechada Ainda assim Alguma luz Vaza lá dentro Dessa árvore Entendeu Sendo assim Então Uns toquinhos de luz Até mesmo No tronco Lá dentro Não fica errado O que não pode É fazer um tronco branco No lado da sombra Olha Eu mesmo errei Aqui É o que não pode Fazer um tronco Clarinho demais No lado Que está a sombra Escondido Da luz Aí fica errado É gostoso Fazer Porque está escuro Que a gente faz Um clarinho Estaca A gente fica tentado Até fiz mesmo Mas está errado Não pode A gente tem que Prestar atenção Nos detalhes Para a gente não errar E mesmo que a gente Preste atenção O relevo Das árvores Essas batidas Mais claras Foi com o amarelo É isso que a gente Querendo saber É a Shirley Está falando Foi com o amarelo Mas só que o pincel Ele estava assim Sujo desse verde Significa que Na hora que eu bati Ele misturou Um pouquinho Então não ficou Amarelo puro Ele não ficou Amarelo puro Porque se fizer Com o amarelo puro Daí vai dar a impressão Que ainda está fazendo Um pé de IP E não é um pé de IP Ele é uma árvore Mais clara Um pouco Nós vamos fazer Eu estou pretendendo Fazer aqui Um pé de IP Vai ter a paisagem E vai ter novamente árvore E aí você acompanha Tudo certinho Para você aprender Direitinho Ah, sempre Nós estamos falando Como vai fazer Os relevos Opa Eu sempre estou falando Pode cobrar Pode cobrar Você não pode xingar Senão eu fico nervoso Eu fico bravo Brincando Eu não fico bravo Nada não Eu fico chateado É que ela chegou depois Eu fico chateado Mas não fico bravo Não A gente fica É que tem Tem Às vezes A gente não dá conta De fazer tudo Conforme o povo quer Porque tem muito gosto Então a gente faz Assim agrada um Mas aquele outro Lá não gostou Daquilo Ali a gente faz Uma coisa aqui Agrada aquele outro Daí que eu não tinha gostado Mas daí aquele outro Lá não gosta Então é difícil Então a única coisa Que resta É pedir Um pouco de calma Para o povo Assim paciência Para no caso A gente fazer uma coisa Assim que não Não era aquilo Que ela queria Que esperava Porque eu não dou conta Não é porque provavelmente Ela chegou depois Não Não é sobre ela Mas não É que eu estou explicando Mesmo coisas Assim que é importante Para a pessoa saber Porque a gente É ser humano A gente não dá conta De abranger tudo Assim E falar E fazer acertar Na mosca Onde todo mundo Fica satisfeito Não tem jeito Então Mas a gente Tenta A gente tenta Pode que é tranquilo Que a gente tenta Ó vamos lá Voltar aqui É que a gente vê Às vezes comentários Muitas pessoas Muitas pessoas É poucas pessoas Às vezes chega lá Fala Poxa Eu não gostei Dessa musiquinha De fundo Não gostei Do que Mas a maioria Às vezes fala Que gostou Então é assim É difícil É uma situação Tão Tão complexa Para ser A mente nossa É ilimitada Estou tentando achar Um pincel Que eu estava usando Agora mesmo Então meus amigos É isso aí Nós falamos Nós conversamos Aqui é live Vocês sabem Que live é assim A gente conversa A gente bate papo A gente fala Tontíssima A gente gagueja A gente erra Ó A luz Fez assim Pã Bateu aqui Isso significa Que daqui Para frente Daqui para frente A gente já pode Fazer a sombra Dessa árvore Tá vendo Ó E como é que eu faço A sombra dessa árvore Se está em cima Um terreno Amarelado Meio palha Nós vamos fazer A sombra Nesse tom Ó Embora a gente Escureça ali Um pouquinho Com preto A gente usa O amarelo Para fazer O escuro Que combina Com esse fundo Aqui Entenderam Eu vou ver Se amanhã Eu consigo Colocar os vídeos Lá Pô Eu acho Que a turma Estão achando Que está demorando Muito Tá mesmo Eu vou Ver se amanhã Eu consigo Fazer isso Amanhã Não tem muito Com o começo Mas acho que vai dar Amanhã Vou ver Se eu consigo Colocar esses vídeos Lá Com o povo Agora nós estamos Muito organizando Porque a gente Estava montando Aqui tudo Estúdio Foi muita coisa E a gente Está Esses dias Foi puxado Mas só que É assim Estamos organizando A gente está fazendo Tudo Esse buco buco Aqui Para agradar Vocês Querendo melhorar Querendo Ó gente Eu vou fazer Essa parte Aqui Só para me ter O prazer De explicar logo Aquilo que eu estava Querendo explicar Naquela hora Lá Aqui nós temos Uma superfície Que vai ser Um pasto Um capim Então Esse relevo Aqui Ó Eu não vou deixar Então Eu vou fazer Mais uma ondulação No relevo Só para me Poder Fazer um Escuro Aqui Então Essa ondulação Para me Conseguir Dar essa impressão Que é uma ondulação Eu vou ter que escurecer Um pouquinho Em alguns lugares Que vai ser Aqui Ó Pouquinha tinta Porque a gente Não quer fazer Melequeira de tinta Lembrando que Esse quadro Que nós já vendemos Né Val Já Nós já vendemos Esse quadro Então Se alguém quiser Um quadro Desse aqui Ele pode Comendar Não vai ser Esse aqui não Que eu não vou Fazer igual Eu vou fazer Um outro Com o mesmo tema O carro de boi Só que às vezes Está daí para lá Sim No mesmo estilo Mas diferente Um pouquinho Então Está valendo Quem quiser Encomendar Encomenda Só que Sabendo que Não vai ser Exatamente isso Porque esse daqui Alguém já comprou Já fechou o negócio Já fechou o negócio Já fechou o negócio Não tem como Está vendo Deixa o relevinho Agora eu vou pegar O pincel De pelo De lobisomem Né Val Cadê É Zê Cadê Vamos ter Vamos com o pincelzinho De peso De lobisomem O problema De ter pincel Encantado Pincel Mágico Pincel Não sei o que É esse Se esconde Se esconde Da gente Eles são Terríveis O pincelzão De pelão De lobisomem Ó Pincel De pelo De lobisomem Esse daqui Bom Eu vou fazer Um verde Clarinho Um verde Clarinho Ó Puxando Mais para Amarelo Clareando Branco Oi O Antônio José Ele é o que Comprou os Quadro Né Val Você já mandou O código Que eu arrastei Para ele Já Olha aí Gente Agora Com o pincel De pelo De lobisomem Nós vamos Insinuando Já Umas vegetações Aqui Só que tem Que ser o pincel De pelo Lobisomem Número 2 Porque aquele Ali É o muito Tá muito Estou dizendo Desculpa Ter dado Impressão Que estou Forçando A barra Para Real Ô Antônio José Você Não Deu Impressão Nenhuma Não E se tiver Mesmo Tá Tô Mesmo Devendo Um pouquinho Para vocês Mesmo Mas pode Ficar Tranquilo Que vai Lá Os Vídeos Sim E eu prometo Que vai ser Vídeo Muito Muito Estrutivo Antônio José É uma das pessoas Que a gente mais Quer bem Aqui Né Val É uma delas Porque todo mundo A gente quer bem Quer dizer O povo que estão aqui Ó Anderson Costa Olá Boa noite Gostaria de saber Do livro Aldo Paraíso dos sonhos Já tem até o final? Tem Até o final Só que não tá gravado Até o final Ele tá gravado Até Parte 17 E já tem E quem quiser Adiantar e ver Ele tá lá No outro canal Que eu tenho Refúgio O nome do canal Hoje eu vou colocar No final da live Aí a parte 2 Do livro Papo de iniciante É Vou participar Da sua pintura Que bom Querida Seja bem Vinda Eu tô achando Linda Esta casinha Lourdes Fortuna Que tá falando Ó Muita dificuldade De pintar Casas pequenas Mas adoro Pintar paisagem Tá ficando show Né gente Boa noite Cheguei Boa noite Pessoal Boa noite A todos Gisele dos Santos Oi Gisele Oi Gisele Aqui no meu celular No meu pescoço Fica todo Antônio José Fica preocupado Não Tem que dar uma pressãozinha mesmo De vez em quando Tem que dar uma pressionadinha No pintor Professor Estou vendo Queremos aula Queremos aula Queremos aula Quem Tá falando Eu Tô dizendo Eu vou fazer umas aulas Eu tô querendo fazer aula De lá na montanha Filmar a natureza Mostrar tudo Explicar um monte de coisa Lá E olha só Que coisa Depois que eu falei Eu vou fazer isso O dia que as nuvens Estiver bem bonita Já foi mais de uma semana Que não tem nem uma nuvem No céu aqui Hoje embaçou tudo Mas não vi nem uma nuvem A Chile tá dizendo Que essas nuvens Estão fabulosas Ó gente Agora eu vou explicar Aqui aquilo Que eu tava explicando Lá Essas vegetações Saíram fora Um pouquinho do barranco E projetaram a sombra No barranco Mais intensa aqui Perto Da vegetação Né Da medida que foi descendo Ela já foi se espalhando Obrigado Carlos Carlos Grandini Val Parabéns pela ótima assessoria Que você dá Para o Zé Obrigado Obrigado Ele merece Assistindo nós Dando uma força Para o nosso canal É isso aí Gente Vocês fazem de lá Que nós faz de cá Vocês viram que deu volume O matinho Veio para cima Fez sombra No barranco Agora eu vou fazer Aqui uma Já que secou Vou pôr a paleta aqui Não secou bem Mas só relando Assim não dá nada Eu vou fazer uma cor Mais clara Aqui do barranco Não é branco Pensei eu tava só de branco Viu que não dá certo Então a gente tem que misturar A cor separadinho Fazer uma corzinha Inclusive tem uma cor pronta Que já que eu não tô usando Hoje as cinco cores Né Val É Porque eu costumo Fazer que as cinco cores E a sábado Né Val Acho que eu vou fazer Fazer a live De ver o que eu falei Já vou buscar a duvalina Mas tomou na hora Que tava começando É não Mas enquanto Fora da live Não vale Ó gente Algumas Alguma luz Vazou pelas frestinhas E pegou no barranco O que que é? Falou comigo Riqueza em detalhes Que você deixa Maravilhoso Isso aí A tela A tela que ele pintou Pro pai dele Gente do céu Tá lá na salinha O pai Tira da parede E vai pra rua Com o quadro na mão Mostrar pros amigos E volta Borrou tudo Minha tela Vou ter que ajeitar lá Eu falei que ia fazer Ele e a minha mãe Mas Pôr que secar Eu achei muito engraçado Ele hoje falando Das sombras Tem até sombras Debaixo do pezinho De feijão Babando o filho Olha gente Umas luzes Agora Porque Agora já vem Com detalhes Tá vendo A gente já fazendo O acabamento Vocês viram A sombra do capim Sobre o barranco E ainda tem o capim Que vai descer em cima Porque mesmo que seja Eu vou fazer Com o pincelzinho De penuz De penuz De pena Carlos Grandinho Será que o meu computador Está embaçado E fora de foco Ou é a câmera aí Eu acho que Acho que é O teu computador A imagem está perfeita Aqui olha Além de estar vendo No computador Mais Estamos vendo A transmissão ali No celular Está tudo perfeito Sabe como é que fica assim Quando a internet está ruim Cai a internet Fica bem fraquinha O YouTube Para conseguir Fazer com que você Ainda veja alguma coisa Ele reduz Usa a qualidade Da imagem Entendeu Às vezes Está embaçado Mas é porque O YouTube Está aproveitando Tentando transmitir Para você Então é bem provável Que seja isso Olha gente Agora Os capimzinho Ele cai Por cima do escuro Olha Olha Alguns Alguns Não é Descer tudo aqui De novo Esclarear tudo Não Olha A gente tem que fazer Esse um Que falou A imagem dele Ele pode assistir Amanhã Para ver Uma hora Que a internet Está boa Porque a imagem Está perfeitinha É Vai rodar Perfeitinha É assim O YouTube Ele tenta equilibrar Se está pesado Porque a internet Está meio ruim Ele dá uma equilibrada Ele tira um pouco A qualidade Aí vai ficando Cada vez mais ruim Enquanto mais ruim A internet Mais ruim E mais fica Ele disse Que ele melhorou A qualidade Do vídeo Ficou bom É isso Que eu ia falar Agora E tem a opção Lá também Resolução HD É opção De 420 E tal Olha Os capimzinhos caindo Para dar o volume Está dando para enxergar bem Aí Muito bem Está perfeito E esse café Que não vem nunca Vou buscar Que além de você me cobrar O pessoal lá Também Estão assistindo Estão cobrando Está vendo Não É que eu dou Cafézinho Para eles Deixa passar Vou lá Buscar Cafézinho Alguns lugares A gente sobe Um pouquinho Mais Para dar Para dar Aquela sensação Que Que é mato Mesmo Porque tem vários Vários relevos Vários mato Que é válvula Que é válvula Vou falar para a carinha A carinha está aí Proporções É assim Agora a gente vai dar uma reforçada ainda mais Aqui Fazer uns toquinhos ali Para a gente sentir Que está aqui na frente Trazer aqui na frente Agora aqui Esses matinhos Eu chego a fazer até um limite Eu não procuro fazer também Tanto assim De a ponto de pessoa olhar Penso que é uma foto Sempre estou falando isso Aqui Pode ver que aqui não parece A sombra do barranco Olha o patinho do meu gato Aqui e aqui Olha que legal Meu gato andou por cima na tela Olha Aqui Virou para cá Então quer dizer A gente fugiu da visão da gente O lugar da sombra Então Nós vamos Mas como nós queremos fazer Um destaque Então nós vamos trabalhar aqui com o claro Nós vamos fazer com o claro Só que para fazer esse claro Eu vou primeiro escurecer Um pouquinho Aqui ó Porque aqui como está perto Os detalhes são grandes Então tem uns buracos Que lá a gente nem enxerga que está longe Mas aqui a gente já enxerga Entendeu? A gente tem que estar sempre considerando Distância Proporções das coisas Agora eu já venho fazendo o capimzinho E aqui ó Eu já posso fazer Destacar um pouquinho mais Só que tem que ser com o pincel Um penuge de pena De asas De anjo De mirim Esse daqui Eu vou fazer aqui Uns risquinhos Olha gente Fazer aqui com a tinta pura Nessas horas aqui Já não é muito bom Então eu vou usar um pouquinho De óleo de linhaça Não é para escorrer Para deixar escorrendo Lembrando que esse óleo de linhaça aqui Eu comprei de litrão Na loja de materiais de construção É um óleo diferente Tira um pouquinho Mais amareladinho Um pouquinho Mas é baratinho Paguei 16 reais Num litro de óleo Não comprem nas lojas Tinta mesmo De pintura Que eles vão enfiar a faca Em vocês E eu desconfio Que esse daqui É o óleo purinho Mesmo de linhaça E eu desconfio Que é ele também Que está dando alergia Mas ó Nem que seja Com alergia e tudo Vale a pena Muito baratinho Ó Capimzinho Alguns A gente sobe Faz aquelas tochinhas Do capimzinho Enfeita um pouquinho Ó Ó Deixar bem com cara De dinheiro de real Mesmo Ó As folhinhas Do capim e tal Pode fazer a árvore Pode fazer o que quiser Aqui nós estamos fazendo Aqui nós estamos fazendo Um pasto Que vira para cá Um por um Para ficar bem natural Vocês viram que não Eu não peguei aquele pincel De fazer Porque aqui já É perto Os detalhes São grandes Aqui ó Então gente Vocês viram que a gente tem que estar atento na hora de pintar Para a gente não fazer coisa errada E mesmo assim a gente não faz tão perfeito assim A gente erra ainda Às vezes a gente põe uma pintura na parede lá Depois de um tempo a gente olha lá Nossa Aquilo lá não está errado Deve ter feito assim Assado Ó Vamos lá Fazendo um detalhezinho Vou deixar a patinha do meu gato aqui Não vou tampar não Eu quero que fique ali Apesar que esse quadro eu vendi né Eu vou tampar sim Não é um quadro para mim Então é isso aí Depois nós vamos fazer uma cerquinha aqui E eu sei que o povo está um doido Para ver esse carro de boira Então a gente vai trabalhar um pouco nele agora Só que antes de trabalhar nele Eu acho que não posso trabalhar nele Eu tenho que fazer lá Naquele lado de lá Tem que fazer aqui ó Trabalhar o pasto No lado de lá Então eu vou fazer isso logo Para poder já ir para o carro de boira Eu sei que a turma está um louco Para ver esse carro de boira Então olha lá A mesma coisa aqui A gente vai fazer os relevos E tal Em alguns lugares A gente vai escolher mais Pode jogar tinta Meio assim Não precisa alisar não Porque é um lugar De terreno né Assim mesmo Pasto Pastagem mesmo Tem lugar mais alto Mais baixo Tem lugar que Tem mais capim Mais seco Lugar mais verde Então vai variar Depois eu vou fazer um IP Aqui Não sei onde Vou rolar um lugar aqui Vou fazer um pezão de IP Então né Aqui tem uma descida Que a gente vai ter que fazer Esse lado de cá né E vai dar aquela impressão Que está lá embaixo Então é Profundidade Um dia nós vamos pintar uma live aqui Com uma pintura bem realista Assim Só que vai demorar né Porque coisa realista demora A gente tem que ficar ali cutucando muito Num lugar só Porque tem gente que gosta de pintura realista Demais também né E a gente não fez ainda nenhum assim Fez assim bonitinho Tudo Mas não aquela coisa realista Assim mesmo Que parece ser verdade Não tem muito segredo É só fazer Mais É só aprofundar mais Por exemplo Esse capimzinho aqui A gente faz Fiozinho por fiozinho A gente olha Um modelo Do capimzinho Para a gente ver Para a gente fazer O modelo certo Faz a sombrinha Até do capimzinho Olha que vira É só fazer É Aprofundar mais Mas é O segredo Não tem segredo Uma coisa de pintar retrato É copiar Perfeitamente O que está lá Que vai fazer Não mostra Que é um povo Que tem um formiga Formiga? Não sei não Eu estou brincando Olha lá O que é esse negócio Por aqui O que é isso aqui Bolinha de Nescafé Nescafé hoje Agora eu posso fazer Assim Cadê o povo Cadê a câmera Olha lá Café para vocês Mas vou mostrar Tem que mostrar Ó Cafézinhos Todos Eu falei para ele Não mostrar Que estava cheio De formiga Eu pensei Que fosse formiga Mesmo Nescafé Ai Não tinha mais café Na garrafa Aí Eu peguei Eu fiz Nescafé Só que Parece que O leite Estava gelado Café com formiga Não dá Aí eu falei Tirar Para ele não mostrar Que tinha formiga Olha Por que A gente tem que fazer Esse escuro Porque aí Evidencia As luzes Olha Com esse pincel Aqui É um leque Mas olha É um leque Daquele que Que era ruim Que era bom Ficou tão ruim Que acabou Ficando bom De novo É um leque Daqueles um Que Se for um leque Normal Não fica bom É que já aconteceu Muito Gente Eu já comi Bolo com formiga Porque Sem o óculos Eu não enxergo Nada E eu pego Tá lá em cima Da mesa Quando já tá Na boca Que eu sinto Que tem alguma Coisa diferente Com formiga Tá vendo Gente Esse lequinho Ele é um leque Que já ficou ruim Mas é agora Que ficou bom A gente rela Lá Pronto Já faz O acabamento A sobreposição A namorada Carolina Tá aí? Não Ela tá esperando É? A Tânia tá dizendo Que agora O celular dela Resolveu dar problema Meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Uma vez Quando ela começou A dar problema Eu joguei ele No chão Aí a Tânia Tipou tudinho Aí eu juntei Juntei Tudo Coloquei Tudo de novo Arrependido O celular Funcionou Nunca mais Estregou Eu um dia Eu fiquei com tanta raiva No meu celular Que eu pensei Em tacar na parede Mas eu falei Mas acho que vai quebrar E pensei De tacar Em outro lugar Mas eu queria fazer Alguma coisa Para castigar ele Eu falei Vou tacar em cima da cama Taquei na cama Com toda a força Ele bateu na cama Não pulou na parede Espacifou tudinho Aí A hora que eu montei Tudo Ele funcionou De novo Hoje é dia dos fichos amarros Agora é o meu filho O que está chamando Como é chamando Aquela planta que tem Aquelas bolinhas Aranas Vendo gente A gente faz O escurinho Para poder evidenciar As luzes E não é amarelo Limão Que não Não é amarelo Não É amarelo Amarelo De cadmium Com um pouco de branco Misturado Com um pouquinho de verde Para manter A nuance verde Só ela Quem que nunca Tomou café Com formiga Gente É a formiga No açúcar Que dá Aí a gente Vai adoçar o café E essa formiga Fica lá Tá aparecendo Bem aí Vão Tá Eu estou vendo lá O pessoal Quer ver a carlinha Ah Tá na sua casa Tá na sua casa Ela vai A uma coisa Verde batida Tá não Tá linda Mentira Eu vou te falar Verde batida Na próxima live Ela vai aparecer Aqui linda E maravilhosa Ela Ela Estava pintando A casa Olha A gente Diz que a formiga É bom para olhos É É bom Porque a gente Tem que ficar Prestando atenção Para não comer Ela Quer dizer Excitando os olhos Então gente Vamos lá Já bebi o café Zinho Agora Estou firme Forte Fortinho A Jacira Diz que já viu As fotos da Carlinha Achou ela linda Ela é bonita mesmo Olha gente Agora a luz Da estrada Nós vamos reforçar Um pouquinho mais A luz Que está faltando Um pouquinho Que é a cor Clara Com branco Não podemos ir direto Com o branco Lá Porque aí Vai ficar Não vai dar certo Tem que ir com ela Misturadinha já Vamos dar uns Destaques Na luz Minha palavra Que era bom Para as visitas Café com formigas Mas hoje Eu sei que é Que você vê Ela Enxerga bem Pega cá Pô É Ai meu Deus do céu Olha gente Eu estou fazendo As luzes Fazendo os relevos Da estrada Porque isso aqui É uma estrada Da vó De sítio É uma estrada De campo Então é uma estrada Onde passa Carro de boi Então ela não pode Ser uma estrada Bonitinha Lisinha Ela tem que estar Cheia de Ondulações Ondulações Estão pinceladinhas Assim Não vai assim Não Isso aqui É o sonário Fazendo o rastro Do carro Aqui é o chão Mesmo Então tem que estar Na perspectiva Pode até Clarear mais Mas como eu quero Fazer a terra vermelha Estou tirando O cisco Não é Não é movimento Especial Tem um cisco Aqui em cima Val Está cheio de rastro De gato Minha gatinha Deitou E rolou Foi Tem rastro Dela Ela andou pela estrada Aqui Olha Mas aqui Os gatos Podem tudo Não é bom Deixa eu ligar As plantas Tentei comer Peixe frito Com formiga Coloquei a mão Nos olhos Mas não Consegui colir Olha Agora nós vamos fazer O seguinte Nós vamos fazer Os rastros Do carro de boi E tem uns truquinhos Não é truquinhos Eu vou explicar As coisinhas Porque não é simplesmente Fazer uns riscos Que não É verdade Essa história Da formiga Virou um caos Que estava faltando Para animar A live Não Eu falei Até tantíssima Hoje Que já Não falei Val Já Eu comecei Com a história Da mesa Eu prometi Que ia mostrar Minha mesa É mesa Para lá Tudo é mesa Olha Vocês fazem Primeiro O risco Mesmo Como é um carro De boi Que roda Essa saldona Aqui Ela fica fazendo Assim Então você não Faz retinho Vai bem Tortinho Mesmo Assim E olha Aqui largo Porque olha Está perto E conforme Vai ficando Longe Vai ficando Fininho Tanto é Que daqui Para lá Vou fazer Com outro Pincel Até Vários Porque o caribou E foi Voltou Por inúmeras Vezes Assis Diz Que vontade De estar Dentro Daquela Carinha Terminando De fazer Um refeijão De cor E cafezinho Da hora Eu ainda vou Fazer lá Um Os telhadinhos Detalhe do telhado O Amilson Falou Que é Para você Dar o nome Desse pincel De vassoura De bruxa Qual Vessoura De bruxa Será Que é Esse daqui Será É esse Porque esse daqui É o pincel De pelo de lobisomem Esse aqui É o pincel De penúgio De pena De asas De anji Que é O pincel Mágico Vulgo Pincel Mágico Que a gente chama De pincel Mágico E tem Esse daqui Que é o pincel Que é bom Porque é ruim Deixa eu mostrar Para vocês O pincel Que é bom Porque é ruim Se não fosse ruim Não seria tão bom Tudo tem nome Aqui Agora Esse daqui É o pincel De cabelo De fada Da fada Mas agora Vessoura de bruxa Eu gostei Eu vou apelidar De vassoura de bruxa Esse que a Silvia Deu para mim Nossa Essa vassoura de bruxa Com essa parte Dourada Esse daqui É vassoura de bruxa Então De bruxa chique É Ô Silvia Eu queria estar lá Naquela casinha Cozinhando milho verde Fazendo pamonha Não Pamonha dá muito trabalho Cural Também dá muito trabalho Né Só Só cozinhando milho mesmo Fala Fala gente Fazendo pão Daqui pra cá Eu vou fazer Com outro pincel Olha gente Aqui na sombra Eu vou colocar Um pouquinho De preto Misturado Pra escurecer E vou escurecer Também Os coisinhas Ó Vocês entenderam Porque aí mantém A sequência da sombra E vocês pensam que acabou Esse rastro aqui Não acabou ainda não Nós vamos pegar Essa cor aqui Que é a cor da terra Mais escura E vamos fazer A sombra De um lado Ele já contou Ah é A minha filha Que pelou Minha cabeça Tá aqui Ela Pelou Minha cabeça E até agora Como se não bastasse A pelada De cabeça Ainda depois Fica de lançar Para a gente E quando eu Todo mundo Entra Foi mesmo Cara Não adiantou nada Dar um presente Pra gente Depois de fazer Uma coisa dessa Eu quero aprender A fazer cuscuz Também Preciso saber Onde compro A cuscuzera Então aquela Cuscuzerinha Eu comprei Eu ganhei Em São Luís Meu filho me deu Mas eu tenho Uma grande Que a Shirley Também me deu Mas tem No mercado livre Dá uma olhadinha Lá que tem Ó gente Aqui a sombrinha Temos que fazer Um vídeo Não é Cá Ensinando a fazer Os cuscuz Eu não acredito Que a unha Ter problema A sombrinha Porque faz Uma profundidade Ó Aqui tudo Vai ter O rastinho Vamos fazer E depois Da sombrinha Como Como tem sombra Tem que ter uso A gente vai pra bandeira A gente vai pra um lugar Muito parecido com ele É Cadê a Neusa A Palomar Está por aí Hoje Agora A luz Do outro lado Do rastinho Ó Claro que não precisa A Shirley Tá mandando um beijo Pra ti Ó Nós temos que fazer Ela tá mandando Pra você também Shirley É Não tem muito Educação Social Aí Eu tenho muito luz Tem que eu disparo aqui Pra rir Aqui nós demos A risada Tudo doido Aqui De fazer De fazer De fazer Eu fiz a primeira Fernanda Que ela Do pãe Então Eu fiz Pãe É Ó Cara O que que você fala É que escuta Tudo aqui Viu Agora gente Vocês pensam Que Vocês pensam Aqui Eu tô vendo Um chumaço De pelo de gato Em cima Da Zé Pelo amor de Deus Olha lá O que que você tá vendo O que que você tá vendo Super lindo gato Como É da fornida Eu tô de óculos Quebrou Olá É mesmo gente Não Ó Os boi passaram Fizeram o rastinho Então Apicoteado O chão De tanta pisoteada De boi Pensei que fosse o cocolinho Pisoteado Só que esse pisoteado Aqui Ele também tem sombra e luz Senão não dava profundidade Só que não é uma luz Tão perfeitinha Porque é Pisoteado De qualquer jeito É macetado O chão Então a gente dá uma sugerir Umas luzes aqui Pro lado de lá E tal As coisas E aí Nós pegamos Deixa eu limpar aqui o pincel Nós pegamos aqui Uma Uma cor escura Vermelhão escuro E damos uma reforçada Ainda mais No lado de cá Pra gente dar profundidade Nessas Só que também Não podemos fazer Tudo igualzinho É só assim Alguns mais profundos Outros não E tal E assim a gente vai levando Levando a vida Ó Até o dedo vale Ó Desde que vocês consigam O efeito E aí gente Vamos aproveitar Que nós estamos trabalhando Com essas cores E sombra E vamos fazer então A sombra Do carro de boi Quando você lembra Na aula passada Que eu falei Vocês lembram Que eu falei Que o carro de boi Ia ser o último E eu não estava brincando Gente Porque Você tem que fazer a sombra Agora da roda Ó Fazer a sombra Oi Márcia Marques Beijo pra você Ela não consegue Falar aqui no chat Porque ela está usando Um iPad Ah é O iPad impede O iPad impede Então é É a impede Lá eu pedi pro Zé subir Mais um pouco O quadro Para mostrar A parte de baixo Mas já está No limite Eu encaixei certinho Certinho Não pode ficar Nenhum centímetrozinho Zé Só tem que ver tudinho Poxa Fogo É isso aí Gente Vocês tem que cobrar Tem que ficar A sombra De um pedacinho De fio Querem ver Mas ele está certo Eu sou Né Mãe José Agora eu daqui Né É Eu sou toda hora Né Mas É que Às vezes Às vezes A gente está pintando Aqui Sai fora Por isso tem que ter Uma televisão Para a gente vir Lá José está fazendo Barro do Paraná Mesmo Sai fora Entendeu Aí a gente Não vê A gente não está Porque a gente não pode Ficar olhando Também só Lá na televisão Porque senão A gente tem que Entrando Aí o povo Tem que dar alerta Lá Saiu lá Tá O bairro Fazendo O povo do pé Vermelho Mesmo Do Paraná O Val A linha de espereiro Para fazer Quirerinha Ai Só Eu não fiz Não Minha frase Porque eu estava 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 Lá Daí Eu fui pintar Fiz a casa Lá Fiz a casa Daí Eu Fiz Mãe Então Vamos fazer A sombra Do carro De boi Nós vamos fazer A sombra Dos boi Não é uma tarefa Muito fácil Dessa sombra Não Mas a gente Também Não vai fazer Com tanta exatidão Porque é impossível Você fazer A sombra Equivalente Mesmo Assim 100% Mas Também Não significa Que não devemos Tocar o pincelão De qualquer jeito E essa sombra É a terra vermelha Mais escura Mesmo Estou colocando Até o magento Com preto Para dar o tom Avermelhado Porque como eu falei Não pode fugir A tonalidade E assim A gente vai Chegando Cada vez mais Perto Do fim A lua Amorim Está chegando Agora Olha Mas está valendo Deixa like Para o Zé É mesmo Você sabe Que pintor feliz Pinta muito mais bonito E você sabe Também Que para fazer Pintor feliz Não tem Tem 107 Acho que Não tem coisa melhor Do que like Tem 107 pessoas Assistindo você Existe isso na época do Van Gogh Então vamos fazer A sombra Do carro de boi Qual que é Esta quirela Quê? A quirela Quirela é Um milho É como se fosse Um fubá de milho Mas ele é Mais grossinho A gente encontra No mercado Para comprar Aí você Pega a carne de porco Frita Com cebola Alho Aí depois Você põe Pimentão Né Porco Eu só coloco Calabresa Carne De porco E o alho A cebola E pronto Frita Aí quando tiver Frita Põe a água E põe Esse fubazinho Grosso Está escrito Lá Quirela Eu faço O seguinte Eu coloco A quirela Deixando isso Dar a receita Ali Eu coloco A quirela Junto Lá Dá uma Mexidinha Assim Coloco A água Fico mexendo Fica um pouquinho Mais Cozidinha Um pouquinho Para não Pelotar Para começar Fazer um pouquinho Daí Fica na pressão Será que está Tá bonito Agora vamos fazer Esse lado Aqui Essa margem De cada Estrada Aqui Nós vamos Usar Nós vamos Fazer uns Capinhos Aqui Uns matos Aqui Ó Já A filha Falou Que Eu fiquei Com vontade No dia Que vi A aval Trazendo Cuscuz Para o Zé A mãe Do Victor Diz que adora Que ele era Mas não faz Para lá Porque O Victor E o Dizinho Não gostam De criança Quando eu falo Acho que É uma famosa Vontade Vou fazer um mato Mais verde Mais forte Aqui Gente Ó Porque aqui É a margem Da estrada Vou fazer um escuro Primeiro E depois eu volto Trabalhando Com cor De clara Terezinha Rodrigues Cardoso Oi Zé Arantes Estou encantada Com essa paisagem Estou lembrando Da minha infância No cinto Nasci Em Alagoas Gratidão Olha Obrigada Tinha carro de boi Lá, será? Com certeza Janete Olá Gente linda Feliz De estar Outra vez Com ela O maestro Zé Arantes Muitas Saludes Desde Costa Rica Belíssima Paisagem De carreta Com Boias Dama de Costa Rica Olha Do lado de Costa Rica Beijo do pessoal de Costa Rica É Isso mesmo Pra você também Janete Um abraço pra todo mundo de Costa Rica Graças Do Saranello Na minha terra Quirela é comida para pombos Aham, também Aqui também? É, aqui é também Também Mas nem corre Nossa, mas é gostoso Mas é assim Não, mas não é mesmo a quirela não Com o pombo a gente não frita a carne Pra fazer aquele molho Pra colocar ela dentro, né? Só molha Não, é comida para o pombo comer mesmo Mas é só o milho moído, né? Aham Ah, entendi Mas não é com o pombo Hum Vamos com o pombo Gente, aqui nós vamos fazer uns matinhos Pomo come bem Pois é Esse carro está em movimento Como faz a sombra em movimento É a Marleninha Manso que está falando A Saranello está agradecendo pela receita Foi rápido, mas foi útil Tá, deixa eu piquenicar agora Agora vou ficar quieta Já deu a receita Buscar café com formiga pra ele de novo Então vamos lá, gente Agora aqui vamos fazer os acabamentos E o carro de boi Eita vontade de ver esse carro de boi Que esse povo tão Peraí rapidinho A Mônia está trabalhando muito Ela voltou a trabalhar Então aí ela chega tão cansada já à noite Não aguenta mais nada Ó, gente Aqui a gente faz um chãozinho Ela está querendo saber da Mônia? É, a Mônia está meio sumidona mesmo Mas ela está trabalhando Vamos fazer aqui umas corzinhas Vamos dar umas tonalidades Pra gente não deixar muito chapado também O que não pode é deixar vermelhão Demais Ó, vamos sair um pouquinho pra lá A gente vai vir com o matinho Não podemos esquecer que esse lado aqui Não é o lado da sombra É o lado da luz Então a gente faz um escuro Depois vem com luz Muita luz E também não podemos esquecer Que mesmo na sombra Ainda assim vai aparecer Alguns detalhes, ó Alguns toquinhos Claro que mais escuro Porque aqui é um chão Um relevo Então vai ter lugar que vai estar bem escurão Ó, um buraquinho e tal Nós não podemos deixar chapado Eu acho incrível que cada vez que você faz uma paisagem Alguém tem assim É... Uma lembrança Que nem a Terezinha Ela disse que tinha cavalo Tinha cavalo Carro de boi Pra carregar os abacaxis Que o pai dela plantava É... Nessas boas Legal Ó, aqui ó Eu não posso assim Fazer tão claro Porque essa sombra desse carro de boi Pegou até lá no mato Então eu só vou fazer a luz Mesmo Forte mesmo Aqui na pontinha Aqui, ó Onde já conseguiu pegar um pouco de luz De sol Ó Tá vendo? A gente tem que tomar cuidado Hã? Tá parecendo aqueles bambuzinhos É... Aqui a gente já pode fazer Sair o capim Porque aqui, ó A sombra pegou aqui Mas aqui subiu um pouquinho Já pega a luz Então, nós podemos fazer Aqui a luz já, ó Mas lembrando que aqui Não é pincel de pelo de lobisomem Nada disso Aqui é pincelzinho fininho mesmo Porque tá perto Nós estamos enxergando de perto Isso aqui É uma estrada larga Que eu quero fazer Porque antigamente Tinha esses carros de boi Andava uma estradona larga Tinha uma estrada de boiadeira Que se falava, né, Val? Ou você não sabe? Estrada de boiadeira A mãe que namorava Não tinha carro de boi, não Tinha carro de carroça Parece que é Minas Gerais Que é o lugar dos carros de boi, não é? É Lá pro Nordeste Os que sofrem com as carroças Nas costas É o jeguinho Coicado Os bichinhos Ó, gente, ó Fio por fio A gente vai sugerindo Um mato aqui Capimzinho Cai, ó Ele vem Cai por cima Não podemos esquecer E também Não podemos clarear tudo Temos que deixar Umas frestas Umas fendas Né, porque o capimzinho Ele vai Nossa, essa canjiquinha Com costelinha de porco Deve ser boa, hein? O que? É a Leda Bili Tá falando É canjica? É, canjiquinha com costelinha de porco É comida típica mineira Ah, não, essa aí, né? Você tá falando Agora aqui, ó Eu vou fazer um matinho mais alto Tipo uma arvorezinha É, assim, ó Canjiquinha Meu pescoço tá duro ainda Meu Deus Fazer um matinho mais altinho aqui, gente Agora aqui eu vou fazer um Acho que eu vou usar o pincel de De Pelo de lobisomio Pelo de lobisomio Vamos fazer aqui Sugerir aqui Começar com o escuro Porque nós estamos fazendo a parte Das sombras Aqui é a parte das sombras Ó Sabe aquelas folhinhas Que ficam lá no fundo Onde não pegou luz Agora Nós vamos fazer A luz E eu que achei que essa live Não ia demorar Não, eu já sabia Eu avisei É porque eu tô explicando Tá, vai demorar Eu tô explicando Ó Vamos fazer agora aqui A parte de luz Vamos deixar bem clarinho Aqui nessa parte Daqui Porque é a parte Que é onde pegou Bastante luz Mas também não precisamos exagerar Tem bastante gente de Minas Por aí Que legal É porque é um cara de boi Que legal Agora eu vou fazer um pouco De carro de boi Porque senão vai dar um Pelo que paco Não é? 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 Vou fazer aqui Não podemos escurecer Não podemos clarear muito aqui Porque tá lá na sombra Agora eu vou pintar um pouco De carro de boi Depois a gente vai ajeitando Ajeitando Né, vó? Porque a escala de boi Até eu tô ficando agoniado Já aqui Olha Eu quero fazer logo ele Então vamos lá Fazer o O A carroça A carroça Vamos lá fazer É o mesmo, senhor Colocar a roda De madeira Como aqui está No lado da luz Então vou fazer claro Clarinho Eu vou contar uma coisa Pra vocês Que eu vou fazer Que a Val também vai fazer Nossa Que será? Fala logo Eu já quero saber Não, você falou O que eu ia fazer também Então gente Nós vamos fazer uma live Mas não aqui nesse canal Eu tenho um canal lá Chamado Refúgio Onde tá meu livro Onde tá as músicas Então eu vou fazer Uma live lá Como é o Refúgio Então eu não tô nem preocupado É um canalzinho ainda Que tem pouca gente Pouco inscrito Então eu vou fazer Uma live lá Pintando mesmo Só que não vou falar nada Nem vou ativar o microfone Eu só vou pintar E vai ser música É um lugar Pra quem quiser Só distrair Relaxar Ele vai ficar vendo Eu pintar Ouvindo música Você mostrou? Vamos mostrar Vamos ver se fugiu Então a gente vai colocar Eu vou pintar Como é o nome do canal É Refúgio É o lugar do Refúgio Até pra mim Então eu vou pintar O objetivo É só assistir Quem quiser assistir Ver pintar E vai ter Tocando música Música relaxante Então é só pra quem gosta Disso que vai lá E também Como é o canal Que eu falei O canal é novo ainda Não tem ninguém Então é mais O Refúgio Pra mim mesmo Eu que vou fazer Isso lá Vai calar Mas eu vou avisar Vocês o dia Que eu vou fazer Pra quem tiver curiosidade Não é vó? Se quiser ir lá assistir O chat vai estar Liberado Pra conversar Mas eu não posso Não vou participar Eu vou Não vou falar nada Só vou pintar E vai ter fundo musical Vai ser uma live diferente Eu não vou fazer Nesse canal aqui Porque lá É mais musical Mesmo Só que daí Eu vou pintar mesmo Não vou explicar nada Vai ser Só pra assistir Eu pintar Aí vocês vão ver Eu pintar Do jeito normal Que eu pinto Sem explicar Com música relaxante Com música Vai ter aquela musiquinha No fundo É pra vocês Podem ficar conversando No chat Tudo Avalda diz que ela vai fazer isso também Vai avalda Oi o selmo Vocês gostaram da ideia? Estou quietinha assistindo aqui Tá lindo Parabéns Todas essas partes Que receberam luz Eu estou fazendo Mas Aqui embaixo Já tem Sombra E essa sombra Eu vou fazer A madeira Escura Mas eu não posso Fazer tão escura Também Só que também Não pode ser tão clara Ela tem que ser Uma tonalidade Que parece ainda Mas Que nem tanto assim Obrigada Solange O pessoal Estou achando linda A paisagem Vocês viram como que é Como que é as coisas A gente vai fazendo Vai fazendo O principal da paisagem É o carro de boi No entanto Ele é o último A ser feito Ó Fazer um escuro Maior aqui Porque está Debaixo Do carro de boi Eu até acho Que vou fazer Esse escuro Ainda mais Ainda Porque aqui Está bem lá Escondidão Mesmo Já Como não Quando o meu pai Morava no sítio Nós vinha na cidade De carroça Naquele tempo Não tinha asfalto Era só para ler É pípedo Então Quando as pessoas Olhavam assim Chegavam a dois Tanto que Trampucado Trampucado E nós Tudo felizão Da vida Lá Ó A parte escura Mesmo E aqui Embora seja Mais claro Não é Não é Tão escura Tão claro Assim Porque ela está Já numa posição Que recebe Mais luz Mas nem tanto E aqui Embora seja Uma posição Que recebe Menos luz Ela também Não está Totalmente Ausente Da luz Entendeu? Eu acho Que esse carro De boi Só tem Mesmo As duas Rodas De trás É É Assim mesmo É Assim mesmo Né? Aham Eu não sei Se eu vou fazer Coitado Do boi O boi É que servia Dos pneus Da frente Mas aqui Vá Aqui até que Eu não estou Com tanto dó Dos boi Porque Embora Estejam Estravizado Mas tem Quatro boi Para puxar Uma carroça Que é de duas rodas Pessoas Não é tão E aquelas Carrocinhas Que nem Nós vimos Hoje Puxar Carroça De pneu Ainda Com dois Cavalinhos Está à vontade Olha Gente O carro De boi Ele tem Esse negócio Aqui Ele tem Uma trava Aqui Olha Que a turma Travava Fazia Essas Essas O Zuba Está perguntando Se você vai conseguir Pintar Sem falar Com a gente Como é Que é Como é Que você vai conseguir Pintar Sem falar Com a gente A live Não Vai desativar Vou desativar Não Não vai ser Aqui no canal Vai ser No outro canal Que o foco É Refúgio É refúgio O foco É música Mesmo Relaxamento A pintura Vai ser Só um conteúdo Para manter A tensão Não é que eu achei A caneta Zé Se está aí Então provavelmente Foi eu Que peguei Guardou aqui Para o que precisar Mas no que precisou Não achou Olha gente Aqui Embora esteja No lado O postul Não pode ser Tão escuro Depois Vamos fazer A sombra Da roda Em cima Da carroça Eu não sei Se não é Que a carroça Vazia Ou faz Com o carregado Alguma coisa Ainda não sei Aqui em cima Eu vou fazer Uma tonalidade Só para a gente Perceber O relevo Esse negócio Esse negócio De guardar As coisas E por não achar Na hora Que precisa Não está bom É Esquece Onde guardou Aqui É uma madeira Que eu traçava Aqui Então Vou fazer Uma tonalidade Diferente Um pouquinho Depois Vou entrar Com um pincel Fino Fazendo detalhes E aqui Também Provavelmente Tinha essa madeira Só que aqui Como está lá Escondidinho Então tem uma sombra Nossa Já aprendi A receita Anderson Vou fazer Essa receita Aí Flávio Coelho Boa noite Meus amigos Está ficando Muito lindo Muito calento Obrigado Obrigado Pelas palavras Agradáveis Bem-vindo Aqui a nossa live Fica à vontade Lembrando Para quem não conhece O Flávio Coelho Para quem não estava Aqui no outro dia Ele é o nosso Diretor de cultura Aqui da nossa cidade Ele é uma pessoa Importante Para a cultura Aqui, né Val Ele cria As coisas Relacionadas A cultura Ele é escritor Também É poeta É um grande Artista O Flávio Coelho Olha gente Ele é um Artista e tanto Então é uma Como eu falei Que é dia É uma honra Ter ele aqui Com nós Olha O que a Fátima Maria está falando Entre em Idade Goiás Tem a festa A festa do Divino Pai Eterno Aí os carros De boi De toda redondeza Vai Tem um dia especial Para o desfile De carro de boi Ah é? Vai ser lindo Que legal Então nós estamos chegando lá Chegando perto De comemorar A possibilidade Da comemoração Chegando perto De comemorar A possibilidade Da comemoração Tem alguém Que diz Papo de iniciante Não sei como é Que é o nome dela Levanta mais a tela Oi? Levantar mais a tela? Não tem como Está bem certinho Está Está bem certinho Mas não é a tela É que está sobrando em cima Um pouquinho Daí dá impressão Que não precisa levantar Embaixo Mas não tem problema Gente Aqui vocês podem falar Aqui É vocês que mandam O Flávio De Bacabal Maranhão Um abraço Querido Coloca um saco Acima da carroça Um saco? Em cima da carroça Roberto Valpar A roda do carro De boi Não aparece Do lado direito Na parte de cima Oi? Parece Parece Não fizemos ainda Que esqueci Mas parece Cedo ou tarde Eu ia lembrar Parece sim Sabe por que Eu não fiz ainda? É porque Eu estou querendo Fazer uma carga Aqui Estou pensando Em fazer uma carga Então aí Não vai aparecer mais Então vamos lá Vamos partir para o boi Vamos ver aqui Um exemplo de boi Vamos ver Vamos ver uns boi Aqui Ainda vai colocar Coisa em cima da carroça Então não tem por que Fazer a parte De cima da roda Lá Se vai cobrir de novo Vamos aguardar Um pouquinho Que vai dar tudo certo É que ainda Estava pensando Se eu colocava Uma coisa na carroça Ou não Então enquanto isso Eu deixei quieto ali Agora gente Vamos partir Para o boi Deixa eu pôr um branco aqui Fazer um boi branco Nem que vá três horas Eu vou terminar Isso aqui hoje O que eu ia fazer Ah, o boi Então tá Vamos lá Para o boi Vocês vão dar uma ideia Porque eu vou pintar o boi Depois eu vou fazer o aminho Eu vou fazer Talvez eu faça Um monte De saco Capim Sei lá o que Aqui em cima do carroça Do boi Ou a mim sentado em cima Acho que é isso Então aqui Eu tô vendo Um modelo de boi Aqui Só que é o seguinte A luz Tá de um lado Não vou ter que fazer Do outro Não vou ter que inverter É uma coisa assim Então vamos lá Partindo pro boi Partiu pro boi Vou fazer aqui Tô vendo aqui Um modelo de boi Aqui gente Só que é o seguinte Aqui a luz Tá ao contrário Nós estamos fazendo Tipo pra lá Então não vou ter que inverter Inverter a luz Eu tô mostrando pra vocês A nossa luz tá aqui Então vamos ter que fazer Tudo invertido Quem manda inventar Né Val Quem manda inventar Gosto a freezer Capim ou lenha Vai ser mais fácil De colocar em cima Né Zé Capim ou lenha Ah eu vou pôr Alguma coisa ali em cima Ainda não sei o que Eu vou fazer os boizinhos Aqui Meio que vou sugerir Isso Não vou fazer com tanta Imperfeição fotográfica Não Eu só preciso assim Ver lá Pra que o boi Tem os músculos Ele não lembra Os músculos dele Total né Então nós vamos colocar ali Tem um Vou fazer branco mesmo Acho Aqui Nesse lado Que fazer o marrom Fazer o marrom mais escuro Tem o rabinho dele Tem a perninha dele Esse daqui Tem a bundinha dele Esse aqui Acho que eu vou fazer preto Esse boi aqui meio preto Acabei de falar gente Vai ter coisa Em cima da carroça Então não precisa fazer a roda Lá se vai cobrir Calma aí Não mas é Tá certo Vai dar tudo certo Vai ter carga Em cima da carroça Então não precisa fazer A parte de cima da roda Do lado de lá Pra evitar isso Você já vai fazer Aqui uma carga Vamos fazer o feno Vai ter feno Vai ter feno Entendeu Então aí já vai Não vai aparecer Pronto Vai ter coisa em cima Então não precisa ter roda Daquele lado Não Esse povo são terríveis As crianças são de novo Não É assim mesmo Vocês tem que falar mesmo Tem que Tem que Tem que Tem que Tem que interagir É isso A live é legal A live é por causa disso Aqui o negócio É a interação E às vezes Às vezes Tem razão Às vezes eles falam Uma coisa que a gente Está esquecendo mesmo Aconteceu várias vezes Isso já Já A gente está aqui Bem tranquilo Lá de repente Eles falam o negócio A gente fala Nossa é medo Que se disse mesmo Porque é ao vivo Gente A gente esquece mesmo Aqui em Minas Gerais É comum ter uma esteira De bambu Cercando o carro de boi Onde carregamos os produtos da roça Essa é a minha melhor memória Além do condutor Sobre essa carroça Como é que é? Aqui em Minas Gerais É comum ter uma esteira de bambu Cercando o carro de boi Onde carregamos os produtos da roça Essa é a minha melhor memória Além do condutor Sobre essa carroça Mas é que você está fazendo Uma mais antiga Sabe? É... Teresinha Rodrigues Zé Esse povo é muito apressado Calma Nada Eu divirto com esse povo Divirto Não xingando eu Tá bom Tá todo mundo de olho Isso é bom Porque a gente vê Que tá todo mundo de olho Não xingando eu Tá bom Então vamos lá Vamos fazer aqui Vamos sugerindo Vamos sugerindo Aos poucos E assim a gente vai chegando lá Esse boi aqui Como ele vai ser Meio preto Então eu já vou fazer Uma cor escura nele Só que do lado da luz Aqui não pode ser tão escuro Sabe? Sabe que a luz Tá pegando aqui Eita Zé Vai inventar dois Aí sabe o que eu imaginei? O Zé na sala de aula Com essa criançada Todinha assistindo E todo mundo levantando Um dedinho Professor Tá faltando a roda A roda do outro lado Você precisa lembrar De uma história Hoje tinha que ter história Eu contei já Uma historinha meia Eu dava aula de desenho E tinha um guri Na minha sala Terrível, terrível O Reginaldo Rocha Diz que não pode Botar o carro Na frente dos bois Viva Esse guri Ele fazia Eu ensinava a fazer rosto Fazia aquelas teorias Aqueles desenhos Aquelas linhas E ele fazia tudo torto Daí eu falava assim Mas tá errado Mas ele é aleijado Ele não sei o que Ele nunca Não deixa Olha Era coisa louca Ele fazia Às vezes assim Estava com o olho Pra cima e pra baixo Mas tá errado Ele não Ele nasceu assim Ele é aleijado Oh meu Deus do céu Mais ou sofrível Aquele viu Etiane É terças e sábado A live do Zé A minha é as quarta-feiras Moro tão longe Senão eu ia assistir A aula de desenho Com vocês Ia tomar cafezinho Com nós Com formiga Mil da Souza Tu quer mais Não Daqui a pouco Tá bom Então esse boi aqui Eu tenho que só Fazer a silhueta Porque ele Tem sombra Desse boi Naquele Eu tô lembrando De uma situação Que um dia Eu chamei um homem Pra pegar Umas coisas Que tinha Eu botei um monte De coisa velha Que tinha no quintal Que a gente vai guardando Sabe As tranqueiras Aí botei na porta E chamei um moço Que ia na carroça Com o jumento Lá em São Luís Aí ele parou Já tava começando Botar as coisas Na carroça De vez em quando Eu vi ele Dar uma chicotada No jumento Aquilo foi me dando Uma raiva Gente do céu Fui ficando zangada E aí o homem Botou as coisas Tudinho Em cima da carroça Pra levar Aí eu dei o dinheiro Pra ele Quando ele tava saindo Aí ele falou assim Senhora não tem Nenhuma merenda aí Porque lá no Nordeste Eles pedem É merenda Não é lanche É merenda Aí eu falei assim Tem mas não vou lhe dar Porque o senhor Tá batendo no jumento Eu não gostei De ver o senhor Batendo no jumento Aí ele só De cara feia E foi embora Eu nunca esqueci isso Mas eu arrependi De não ter dado Alguma coisa Pra ele lanchar Você devia ter dado Sim Mas falado também Tanta raiva dele Tá batendo no jumento O jumento Carregando aquelas coisas Tudo nas cortes E ele batendo nele Então você devia ter dado Pra ele falar E falar assim Olha eu tô te dando Mas eu Eu fiquei com vontade De não te dar O senhor não dá mesmo Porque O senhor fez isso Fez isso E isso me deixou Muito triste E tem uma Nunca mais Eu vou contratar O senhor Fazer as coisas Nossa Tem muita gente De Minas Gerais Assistindo Que povo maravilhoso Adorando arte Gostando muito De arte Inclusive Esse quadro Acho que vai Pra Minas Gerais Também É Quem comprou De Minas Gerais Foi a Eliane O marido da Eliane Ah é mesmo Ele tava Falando M Eu escutei O áudio dele Um áudio tão bacana Meu Deus Ele é muito Com a Eliane Tá bem vim Tá Que legal Olha gente Aqui no boi Se eu for explicar Os detalhes Aqui É um Aqui já é Anatomia Né Animal Aí é outra aula Então aqui Eu tô fazendo Eu tô explicando A luz e sombra Por exemplo Esse boi Que projeta uma sombra Naquele cima Naquele outro Aqui eu não vou fazer Muito detalhe Eu vou fazer Uma coisa Aqui em cima Aqui E esse boi Aqui é o boi sem cabeça Você viu o boi sem cabeça Então agora eu vou fazer um cabecinha de boi Aqui O chifre do boi Beijo pra vocês aí Flávia Costa O Luiz Ferraz O carro de boi Tá faltando Os foeiros O que que é isso amor O que que é foeiro Tá Eu vou fazer um monte de coisa Aqui ainda Que provavelmente Um deles seja Tal de foeiro É porque eu já tô Aqui ainda tem Nossa Tem luzinha aqui O que que é isso O foeiro é esse Que eu não sei Provavelmente Uma dessas coisas Que eu vou fazer Que vai ser O tal de foeiro Mas se não for Daí ele explica pra nós Porque nós Nós queremos O palpite sim Obrigada Aqui tem uma trave Aqui Deve ser isso também Sei lá Vamos lá É isso aí A gente vai chegando lá A gente vai chegando lá E ainda tem aqui Uns pau Aqui No pescoço do boi Eu não sei O que que é o foeiro Eu acho que já até falei Eu já Ô Fran Tu sabe o que significa Foeira aí No Maranhão Né? Aqui Aqueles paus Que vão no perímetro No perímetro Da plataforma Do carro Onde se entrelaça A esteira Acho que é esse daqui Né? Também Nós vamos fazer Primeiro o feno Depois nem faz os pauzinhos Foeira aqui É só que esse negócio As pessoas Chegou lá Fez um foá Então o que é Para foeira Para mim É um desses O cara chegou lá Fez um foá Até tô tossindo Lá você está certa Covardia bater nos animais Ele nunca mais vai esquecer Que você não deu A merenda pra ele Não dei a merenda pra ele Eu fiquei com dó depois Coitado Tá fazendo calor tão grande O homem estava assurradinho Mas eu não dei o lanche pra ele Você devia fazer Que nem meu pai fez Com uma pessoa Chegou bêbada ali Querendo comida Né? O pai deu a comida pra ele Sentou lá Chamou ele pra comer Lá mesmo na cozinha Enquanto o homem estava comendo O pai estava chegando No meio Ele já me falou isso Mas escutou tanto O que o pai falou Foi a comida Acho que mais indigesta Flávio Lima Quais os tons Você usou na estrada Ó Eu fiz vários tons Aqui Eu misturo muita cor Então eu usei aqui Vermelho e veneza Depois a gente dá Um azucaralhado Um pouquinho de amarelo A gente mescla Pra não ficar Aquela cor Porque é uma estrada Boiadeira É pisoteada E os boi Faz cocô Aqui em cima Então vai Tem É rústico Então a gente coloca Um vermelho e veneza E mescla Um pouquinho de amareladinho Um pouquinho Um pouquinho de mais Mais Vermelhado Mais queimado E tal E assim a gente vai Dando Aquela sensação De realidade Anderson Foram essas cores Vermelho e veneza O tamanho dessa tela É 45 Ou 60 Qual? Essa daí É 45 É isso mesmo? É Ou é 70 Não sei É Você só mandou Alargar um pouquinho É Eu mandei fazer Um pouquinho mais largo Porque algumas coisas Eu quero colocar aqui do lado Pincéis Pra todo mundo ficar observando Por exemplo Você Aquele quadrinho nosso Lá Da segunda câmera Pra gente ter um ambiente Às vezes eu ia colocar A paleta aqui Mas eu prefiro a paleta aqui mesmo Então Teve uma razão Pra eu fazer isso Pra nisso Vá A dimensão Desta tela Eu já respondi Tânia Tânia Faz uma paisagem Com o boi de frente É mesmo Faz uma paisagem Com os boizinhos de frente Dá pra fazer assim Ó A gente vai fazer Um destaque A Esdra Que é uma boiada Não sabe nem querer As coisas Onde você viu Que ele é uma coisa Tão difícil Não é irmão Fala disso Eu não vi mais Ela por aqui É mesmo Tá faltando Janete Oeste Vocês Cativam Bendiciones Maestro Acho que é bendito Bendito Não é? É lá E aí Você é uma dama amável Val Obrigada querida Desde Costa Rica Outra vez E o Olha só Que Obrigado Obrigado Tá tão ruim Pelo menos Graças Eu sei dizer Flávia Costa Estou até ouvindo Cantar dos eixos Desse cara Deixa eu ver Como é que tá ficando A imagem Carlos Carlos Está ficando fantástico Parabéns Olha Obrigado Tem até uma sequinha Lá do lado da casa Tão fofa Que ficou Acho que tá sequinha Olha gente Não tá sendo tão fácil Que nem eu parecia Que ia ser Né Val Mas também Não é uma coisa Assim Bicho de sete cabeças Não É de seis Cabeça e meia Só Né Val Rui Rui Helb Que lindo Obrigado Rui Rui O que? O sobrenome dele Não entendi direito Amor Nem me pede Para ler mais Ele só em Rui mesmo Obrigado Rui Estar aqui Também assistindo A nossas Nossas lives Como é que você consegue Pintar com a tela Na horizontal Professor É difícil Né? O Anderson Costa Que tá falando Você sabe que É capaz de ser mais fácil Porque A gente O difícil É ficar de pé Mas A visibilidade É melhor É A gente tá dizendo Que os bolos Estão bem tratados Estão bem gordinhos Estão gordinhos Vou fazer um preto Aqui Para destacar Meu filho Você já fez O fuero O que? O fuero Para você entender O que é o fuero É o que é a minha voz Responda de novo Espera aí Que ele ficou O Luiz O fuero O fuero O fuero Eu não tô achando Mas Diz que é um pedaço De madeira Que atravessa De um lado Para outro Para segurar Um olho O outro Ah tá Sei Eu vou fazer Isso aí Eu vou fazer Agora Eu fiquei curiosa E meu fuero Não Eu sei O que é Então Eu Eu vou fazer Assim Não é nada Disso Do que eu falei Mas eu sei O que é O Rui Tá falando Que ele também É artista plástico E suas pinturas Têm inspirado Muito ele Ah é Olha Ele é do Ceará Beijos Para o Ceará É isso mesmo Um beijo Um abraço Para todo mundo Do Ceará Maria da Penha Nossa Essa tela É só Para quem sabe Mesmo Pintar Esses bois Não devem ter Parabéns Parabéns Obrigado Mas não é assim Tão difícil A Duvalina Tá dizendo Que está linda E a Fran Tá se acabando Eu não iria Nem porque eu falei Que quero ver O Heron Pronto Então É isso aí Eu não estou fazendo Tão perfeito Você sabe disso Sempre eu falo isso Faço até um ponto Assim Para a gente perceber O que é bonito Tudo Mas não é assim É pintura realista Demais O Luiz já voltou aqui Para dizer de novo O que é Luiz Ferraz Foeiro não é isso São os paus Que vão em volta Do carro Para entrelaçar A esteira Ah Mas você falou errado Aí Porque Esses paus aqui Para as coisas Não caírem Entendi Agora Eu entendi Luiz Pronto Tá vendo Agora você não vai mais Fazer o poeiro errado É A Carlinha não está aqui Para rir de novo Comigo Ela saiu Não é deus Ah Nessa live Eu mais rir Do que aprendi Ô Fran A gente precisa De momentos Só assim Vamos rir Você não vê Que lá na tua live Tu começa Já é rindo Não Aqui é sério Você é sério Aqui não sai Tontícia Não Sai Bobagem Não Aqui Eu estou fazendo um bom escuro Aqui Você pode Você lembra Você lembra Da câmera Que eu coloquei Aqui Aqui a câmera Legal sozinho Naquela foto Lá O carrinho de boi Tem uns Foeiro Mas eu vou fazer Eu fui Aqui Até arriscado É que eu paguei Já Então Fazendo As patinhas Dos bois Eu não vou entrar Em muitos detalhes Aqui tudinho Porque Senão a live Deve ficar muito longa Não é Bala O que chama Isso daí Hã Esse pedacinho Do boi Aí É a pata É a patinha A solinha Da patinha Do boi Não se esqueça De deixar O joinha É O Zé Estão sugerindo 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 Agora eu não vou fazer Tão detalhado Para não esticar Muito A nossa live Porque eu ainda Quero Fazer a caixinha Do mistério Que vai ter Hoje O que o Zé Estava falando São as cangas É Os dois primeiros bois No cabeçalho Vai a canga De coice Que é A que faz A curva As outras Tantas Não fazem Curva Os bois Os bois De três Só Acompanam Pelo rito Luiz Entendia mesmo De É Deve entender Isso Ficaram De boi Será que A Zé Não tem Criação De boi Não Mesmo que As pessoas Às vezes Não tenham Mais De Minas Gerais Do cor De Minas Gerais Não Eu acho Que ele é Do Ceará E tem gente Que gosta Quando a gente gosta De uma coisa A gente Conhece mais Aquilo A gente procura Conhecer Automaticamente A gente dá Uma atenção Maior Aquilo E a gente Aprende É verdade Maria Da Penha Aqui mesmo Difícil Ele é Baiano Baiano Mas mora Em Minas Minha mulher Que é Cearense Ah Tá Sou Artur Então Eu conheço Eu sei Que tem Aqui Vamos fazer Mais ou menos Deixa eu fazer Um pouco De luz Aqui Para dar Um volume Do boi Estão bem Gordinhos Os bois Os bois É A gente Vai dar Só um Volume A Lua Municipal Essa tela Já foi Vendida Já Mas pode Encomendar Outra Com carro De boi Que o Zé Faz Quais as cores Dessa Paleta Nossa Olha Uma das Coisas Que eu não dou Muita pelota É Para Cores Mas Como as Pessoas Estão Querendo Acompanhar Porque Geralmente Eu misturo Cor Misturo 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 Tudo Então Aqui As cores Que estão Na paleta São As cores Mais ou menos Básicas Mesmo Magenta Branco Azul Preto Amarelo Só isso Verde A gente vai Misturando Amarelo O resto Quase que é Tudo mistura Aí De vez em quando Eu usei Esse vermelho Veneza Esse vermelho Veneza Aqui Que a gente Misturou Também Para fazer O Esse chão Aqui E tal Mas geralmente Eu faço Com cinco cores De tinta Só Quatro Cinco Oi Anderson É Em torno De De Duzentos E oitenta Trezentos 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 E vinte Por aí Dependendo assim Do tamanho Sabe Da tela E tu queres Comprar Amã Nossa O monte de gente Queria Comprar Então Nós já Vendemos Esse quadro Mas Isso não Significa Que vocês Não vão Ter um Quadro Assim Porque Aqui tem Muita Muita Tem cada Ideia linda De carro De boi É Muitos Carros De boi Podem fazer Não precisa ser Igual Só que Isso que eu Quero dizer Não é o Mesmo Se outra Pessoa Encomendar Eu vou Fazer um Carro De boi Posso Fazer Aqui na Life Mesmo Mas É Assim Às Vezes A estrada Indo Para lá O Mesmo Cenário Às Vezes Até Assim Só Que Essa Montanha Vida Pra Cá Uma Árvore Maior Tal Outra Cena Semelhante Com carro De boi Às Vezes Fica Até Mais Bonito Mas Assim Não Vou Copiar Não Vou Fazer Igual Esse A Gente Tá Fazendo Uns Preços Bem Aceitíveis Pessoal Tá Barato Sim Né Mas Ó A Gente Não Pode Ficar Vendendo As Telas Tão Caro Por Que Que Não Vendemos Caro Porque Tem o frete E as coisas tão difíceis E ele fica fazendo de tudo Pra adquirir uma obra Aqui Feita pelo Zé Né Então Não podemos colocar o preço lá em cima A gente quer vender E a gente quer que as pessoas recebam É Nossas obras Com todo carinho E outras Se a gente ficar só deixando Botar um preço lá em cima A gente não vai conseguir vender Não vai ganhar dinheiro Vai acumular tela aqui Não tem condições de fazer mais lives Porque Não tem condições de ficar fazendo as lives Né Então A gente É melhor Ó Resumindo tudo Melhor vender Comprar Cobrar barato E vender Do que cobrar caro Valorizar E tal E não vender Tem muita gente Reclamando Que tá Com um monte De tela empilhada Porque não vende Depois outra Também Essas lives É A gente faz O YouTube A gente ganha um pouquinho Lá do YouTube E tal Somando Tem nossos membros VIP Que é graças a esse povo aí Que nós conseguimos Ficar aqui fazendo as coisas Se as pessoas Não tivessem inscrito lá Se não tivessem Dando nem um retorno Nem um retorno Jamais Quando a gente estaria aqui Fazendo live Então É graças a essas pessoas Que compram algum quadro De vez em quando Essas pessoas Que se inscreve lá Para dar uma Colaboraçãozinha Para a gente Que é bem baratinho E para ter as aulas especiais Os vídeos especiais Graças a essas pessoas Que fazem Com que a gente Tenha condição De continuar Fazendo mais live Não tem como Fazer live Ficar fazendo Trabalhar tão grande Trabalhar quantas horas Quantos vídeos Se não tiver Se não tiver Nem um pouquinho De retorno Não é Val Sim Ó Deixa eu falar uma coisa Para você É Vocês lembram que o Zé Fez o sorteio De uma tela Quando completou Os 30 mil inscritos Então a pessoa Foi lá Falou comigo Além dela Ela ganhou a tela E ela Comprou um jogo De passadeira Estrada Com rosas amarelas E essa tela Foi Essas passadeiras O jogo foi junto Com o quadro E ela pagou o frete Pagou os jogos De passadeira Então nos ajudou Bastante Hoje Que foi colocado Ou foi ontem Não lembro se foi ontem Ou foi hoje Que eu coloquei No correio O quadro E o pessoal Estão comprando Os quadros E comprando Jogos de passadeira Comigo Vem aqui No whatsapp Falar E vai tudo junto Para aproveitar O frete Então se a gente Tivesse fazendo Um preço muito alto Com certeza Nós não estaríamos vendendo E ainda tem a questão Tem como eu enviar Um link Para pagar No cartão de crédito Papelado Olha gente Fazendo mais detalhezinha Aqui Fazendo Sobretudo O Anderson está falando Val Eu conheço O que é De bater Clara Vem né Demais Este foeiro Estou louco Para ver Eu saí aqui Do carro de boi Lourdes Fortuna Vou ter que despedir Meu celular Acabou a bateria Boa noite A todos Amanhã Vejo tudo de novo Boa noite Lourdes Beijos Para você Obrigada Pelo carinho De salamelo Futuramente Também vou querer Uma tela Feita pelo Zé Rui Não está fácil Vender Por isso Com o preço Mais baixo Fica mais acessível Sim Está ficando José José Fá José Fá Oliveira Está ficando lindo Este carro de boi Obrigada José Fá Solange Perdeção Boa noite Com Jesus Cristo Amigo Está ficando Muito lindo Obrigado Obrigado Gente Vocês são pessoas Maravilhosas E graças a vocês Que nós estamos aqui Falando bobagem O Luís está dizendo Por que Fui falar de Fueiro Só que foco Você virou O que você fez Ai ai Aqui eu vou sugerindo As coisas lá atrás Finalmente Ainda tem mais uma coisa Antes do Fueiro O que eu vou fazer O Fueiro está dizendo Que tudo está maravilhoso Mas este carro de boi Este céu Está deslumbrante Então Aqui tem a canga A canga Deixa eu ver Deixa eu lembrar Como é que é a canga Ele tem um palco Atravessado No pescoço Assim Assim Lá também tem Lá no outro Mas só como não parece O boi E ai O boi está na frente Não dá para aparecer Tem a luzinha Do pau E ai Se eu não estou Enganado Tem também Um atravessando Aqui entre um e outro Olha lá Pergunta para o rapaz Lá Se entende lá Se é isso mesmo É isso mesmo Luís Misericórdia Além da carroça Para eles puxarem Já tem mais um pó Amarrado em cima Das costas Tem Só que a gente Só vai dar Sugerir né Não vou fazer Com tanta perfeição Porque senão A gente começa A demorar muito É mesmo Ele respondeu Tem né A Luzia está dizendo Que está Menina Luzia Amaral Será que é a Luzia Que mora em Catiguá Acho que é Luzia Você é Luzia de Catiguá Luzia Amaral Luzia Você é a Luzia de Catiguá Porque aqui Pode ser que tenha Outra Luzia Do Amaral Também É que a foca É tão pequenininha Que a gente não identifica Aqui Olha gente Agora a gente vai dando Aquelas cutucadinhas Aqueles tchanzinhos Aqueles negocinhos Aquelas coisas Que faz aparecer Não é não Não sou não Amiga Tá bom Meu anjo Aqui a gente tem Uma amiga Luzia Que tem assim Um perfil Bem parecido Com você Magrinha Né Zera Luzia É É Eu confundo As duas vezes Tá Agora Vamos para mais detalhes Mais detalhes Ele só Quanto detalhe É isso Porque a gente A gente ainda está Só Respondendo aqui Zé Aí no desenho Só vai aparecer O meio da canga Amarrado No varão Do carro Os dois paus Que vão Verticalmente Nos pescoços Do goi São os Canjis Mas Zé Será que eu fiz Certo Pergunta para ele Lá O Zé Está perguntando Se fez certo Rui Rui Helbic Ah Agora eu consegui Ler o nome Do Rui Helbic É Rui Helbic Olha Uma paisagem Dessas É tão relaxante Quero morar Nesse recanto Ah Rui Pessoal Já imaginaram Tanta coisa Aí Naquela casinha Já imaginei Cozinhando milho Para comer É Imaginação Que não falta Gente Que perfeição É Nessas boas E com esse Tamanho Aqui Tem Essa roda É furada Rui Diz que você Está certíssimo Oba Então Agora Tem aqui Um pau Que vai Traçado Para segurar A roda Val É Sim Ah Ô Luiz Você faz assim Você queria Ficar com essa Você manda Uma imagem Para a gente No WhatsApp Que o Zé Faz uma Para você Lúcia Helena Falta o IP Ô Lúcia Não inventa mais Lúcia Já está tarde Deixa o Zé terminar Este carro de boi Tadinha Tadinha Mas ela Vamos ver De repente Nem fala o IP Ainda Não sei Falta o IP Ai Vim Tá Vamos fazer aqui Os Os Fê É O IP A imaginação Vai longe Verdade Vamos fazer aqui Uma coisa Aqui Vou estragar Agora Fiquei com raiva Do carro Boi Tá bom Luiz Ele disse Ele disse Ele disse que vai escolher Uma de carro de boi E mandar para você Pintar É Então Aí o Zé pinta aqui Ao vivo Para você assistir É Se ele permitir Nós pintamos aqui Nas live Ah Mas é gostoso É isso Ó Gente Ó Vamos fazer aqui Um Agora Depois que a gente Terminar tudo Vocês estragam Viu Gente Vocês passam A tinta A Vanessa Diz que o marido Bela Tá querendo Um parecido A casinha Está em um encanto Ele faz Manda Manda a imagem Ou então Ele faz Um parecido Com esse É Aí gente Nós vamos fazer Uma carga Que não tão pesada Porque eu estou Com dó Dos boi Então Vou fazer Um carguinha leve Aqui Light Ó Os boi Estão tranquilos Ó Eu vou colocar O número Do celular Aqui no vídeo Que agora Nosso tomo é chique Olha Olha aqui Tomara que eu não vá Fazer besteira Eu vou clicar Né É No No Compridão No Olhinho do Meio É No Olhinho do E-mail Tá Aí Deixa Olha aí Gente Agora o celular Aparece na telinha Não Aqui Eu não falei Que você Que nem Estou cheio Nas tecnologias Olha aí Ó Anotem aí Nossos números Pra vocês Fazerem Encomenda Pra vocês Entrar no nosso Grupo Do WhatsApp Se não quiser Entrar no Grupo Mas já pode Entrar lá Pra gente Adicionar vocês No nosso WhatsApp Aliás Vocês Aqui Já vão Adicionar Né Então Aqui Né Tão Ficando Cada vez Mais chique Se o Val O Zé Não ia fazer outra Mas com cor Diferente Pois é O Zé Diz que vai fazer Uma com as cores Envelhecidas Alvani Alvani Agora Agora Estão fazendo Um treino Deixa eu fazer Uma corzinha Luciana Santos Que luxo Alvani Freitas De Sousa Marcar visita Este telefone Serve Também Serve Pode vir Nos visitar Pode Pode Claro Será um prazer Olha Todas as pessoas Que quiserem Visitar Nós aqui Pode vir Que nós vamos Ficar muito Feliz De receber Eu vou Levar Vocês Se vocês Vem no fim De semana Que nós vamos Passear Conhecer Nossas montanhas Nós moramos Num lugar De montanhas Né Val Montanha linda Lugares Assim Maravilhosos Aqui tem Cachoeira Tem precipício Tem tudo Aqui Fátima Carreira Diz que está Ficando lindo Chique Aí gente Uma carguinha Light Maria José Gomes Estou lembrando Da minha infância É que meu pai Colava Colava Eu e meus irmãos Em cima Do carro E A gente Saia Na maior Felicidade Pois é Olha Agora lembrei Que Que a gente Meu irmão Mais velho Colocava Nós Tudinho Dentro De um carrinho De mão Aqueles carrinhos De pedreiro E saia Correndo Com a gente Que ele Despencava De dentro Do carro Lúcia Michelucci Professor Ainda cheguei A ver Boiadas Cortando A cidade Era normal Ter um carro De boi Para levar As traias De Alimentação Legal né A Lúcia Que você pintou Aquele quadro De Hortência Ela que manda Mensagem Para a gente Com áudio Que você gosta De ouvir A voz Dela Ah Eu gosto De ouvir A voz Dela Parece Alguém Que narra Filme É Eu acho Bacana Dava Para gravar Um relaxamento Com a voz Dela É Dá Sim Olha Gente Agora Olha Eu já estou Eu estou fazendo Meio agora Acelerando Um pouquinho Para nós Curtar Life Porque Senão vai Longe Demais Então Aqui Pode ver Que eu vou fazer Um acabamento Daquelas De lá Uma luz Desculpa Sabe Porque Eu tenho Uma amiga Que o nome Dela É Alvania Que esse Nome Ele é Ele é Masculino E feminino Ele Pode ser Para homem E para mulher Qual bola Força Deu Ival Que bola Força Que você Deu I Estou Com vergonha Por que Pois Eu estou Tentando Correr De Aqui Alvania Eu pensei Que fosse Mulher Mas Não É Homem Ai Desculpa Como é Que é O nome Alvania É Bonito O nome É Tanto Alvania Alvania Mas Os pais Se quiser Colocar O nome De Eles Que mandam Se quiser Colocar O nome De Mulher De José Põe Quando crescer Vai ficar Bravo Minha mãe Olha Ele disse Que está Tudo Certo Pronto Agora Estou Melhor A risadinha Está vendo Vai Vai Professor Val Meu pai Foi boiadeiro Violeiro Dos bons Olha Não tinha nascido ainda Mas sempre gostei De ouvir Suas histórias Suas Andanças Estou com Uma saudade Que não Tira os olhos Dessa tela Nossa Que legal Lúcia Bacana A do Amorim Acho que Esse carro De boi Está levando Cana Alambique Para virar Cachaça Será? Isso é Cana Se a pessoa Falar Que é Cana Vai ser Cana Cana É um Capim Gigante Aqui A sombra Da roda Na Carga A gente Não pode esquecer Das coisas Você é Rico em detalhes Meu amor Você É demais Eu nem pensei Nessa sombra Atrás Dessa roda Pois é Mas tem que pensar Pronto Gente Nem foi preciso Zé fazer a roda Já cobriu Lá Agora Tem umas coisas Uns detalhes Aqui Mas não Precisa fazer Porque não vai Aparecer Marcia Marcia Diz Que está linda Demais Esta paisagem Estou apaixonada E o Luiz Está falando Val A minha égua Nairobi Ainda não chegou Deve ser Pela greve Do correio O que Que não chegou Deve ser Pela greve Do correio Mas o que Que não chegou É a égua Não está seco Luiz Égua Ele que colocou Ah tá Esse aqui Não está seco Ainda Até peguei Para colocar Os que não estão secos Aqui Todos que estão secos Já fiz A égua O girassol Não está seco O girassol está molhado Aquela abóbora Também não está Não está seco ainda Aquele tacho Ali também As bananas Que estão molhadas Esse daqui Também está molhado Ainda Eu acho Que dá Para Empacotar Sexta-feira Porque Esses dias Que está fazendo calor Está dando uma aceleradinha Está secando mais Mas olha Hoje foi mandado Um quadro Para todo mais Quer dizer Um Um monte De quadro Hoje Um monte De quadro Ontem Hoje foi É Fátima Carreiras Divino Maravilhoso Agora vamos sugerir Agora vamos sugerir Só o Aminho Sugerir Está dizendo Que só lá no Maranhão Não tem história De carro de boi Mas tinha Fran Sabe o centro histórico Eu já li alguns livros Tinha sim O centro histórico De São Luís De São Luís Tem muitas histórias Assim Anselmo Não sei nem o que falar Está perfeito Se mexer mais É só para enfeitar Sim Tem uns pais que colocam cada nome Que o nome pode ser bonito Mas minha tia chama Valdenice E já disseram para ela Que Valdenice é de homem Outra tia chama Evani E eu já vi homem Com o nome Evani É bonito É importante Que o nome é bonito Eu por exemplo E todos esses nomes Que tem Que tanto serve Para homem e mulher São todos nomes bonitos Você reparou? Eu conheci Valdeci Que é bonito Nome E eu conheci Tanto homem Como mulher A flor de loco Está atrás do Zé Está aparecendo É isso mesmo Márcia O Rabinho O Luiz está falando Para você fazer O cocô do boi Esse povo Não quer escapar nada Nada escapa Desse povo Cláudio Antônio Boa noite Estou só analisando Essa obra de arte Parabéns Zé e Val Olha gente Só dando a impressão Que tem um homem lá Não precisa fazer detalhe Não Porque nós queremos Assim uma obra de arte Nós não queremos Cuidado que aparece na câmera Eu não Não quero Não aparece não Só aparece para o teu lado Eu não quero filho Obrigado Eu não quero mais Comprecar nessa hora da noite Eu acho que aparece na câmera Não 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 Aí Só aparece lá a pontinha da minha mão Só sugerir um homem lá E aí Val Será que o povo quer O Ipeu Quer a Caixinha do Mistério Anderson Pimentel Val Minha tia Se chama Maria José E meu nome é Mas todos esses nomes São assim São bonito Escola de pintura da ação Do nosso tempo Só de carro De mão É verdade Olha gente Agora tem mais um detalhe Que ainda Você sabia Que agora Ninguém falou Estou cobrando mil coisa A parte da carreira Está dizendo Que você é maravilhoso Como consegue detalhar Coisas tão pequenas Parabéns Eu ainda estou resumindo Não estou detalhando Tanto assim A Sil está dizendo Cada dia que passa O Zé Iaval anda mais chique Olha o número deles Aparecendo ali Que chiqueza Você viu O Zé não dorme Sil Fica aqui no ateliê Bolando as coisas Olha as tabuinhas Essas rodas Eram feitas de tábua Pau Depois eles arrumavam Fazia a roda Tudo travado Olha E eu Estou lembrando Desses detalhes Não sei como Nunca vi carro de boa Na minha vida Tem um ali Olha gente Tem um aqui Mas não tem nada a ver Do que eu estou fazendo mais Olha Nada a ver Não Esse teu está mais bonito Com essas coisas aí em cima O pneu de lá Parece que está meio que Apolando lá no buraco Da estrada Então Tem uns detalhezinhos aqui Mas Acho que a gente vai Acho que a gente vai parar Estou preferindo o IP Do que a caixinha de mistério É É Será? Não sei né É o Luiz está dizendo que em volta da roda ainda tem um arco de ferro Tem né Não sei Deixa eu ver essa de lá Ué Eu peguei a tinta agora e não esqueci o que por aqui O que eu ia fazer Oh meu Deus do céu Fazer outra coisa Que não era isso não Todos os detalhezinhos Esse arco de ferro Acho que eu deixei assim o arco de ferro né Eu tenho a carroça tem mesmo um arco de ferro Mas vamos fazer o seguinte Vamos só me envolver aqui E deixar como se fosse um arco de ferro isso aí Né Tem gente que não consegue comentar lá Começa aqui no Whatsapp Por que será que ela consegue? Quanto seria semelhante para Fala para o Zé que está faltando os pregos da roda Prego? Mas acho que é esse que eu fiz aqui Tá Já sei Mas será que aparece prego tão longe assim? Parece sim Aqui mesmo Então esse tem razão Aqui tem prego Ah Tá vendo gente É umas travas Pronto Márcia Marques Estava faltando prego mesmo Vai que colar isso aqui Ainda bem que o povo ajuda a gente Prego feito Acho que agora deu né Agora vamos fazer o IP então Eles querem o IP Antes de fazer o IP Eu vou idealizar ele Eu vou fazer aqui pequenininho Até aqui assim mais ou menos Eu vou idealizar os galinhas Tudo para mim Porque primeiro eu vou fazer Os Primeiro eu vou fazer os Nós faz o IP o que? Rosa ou Morelo? Roxo Roxo Vamos lá De IP roxo Eu vou fazer primeiro Vou fazer Ó Pincel de Pelo de labisome Pincel que é bom Porque é ruim Como tá lá longe Então eu posso fazer batidinho Mas quanto aperta É outra história Então nós vamos colocar lá A massa de folhagem Como eu falei Outra massa de folhagem Só que maiorzinho um pouco Para não ficar tudo igual Outra massa de folhagem Outra E de vez em quando Aumenta o tamanho Para não ficar tudo igualzinho Ó Contra Nossa o pincel Como é que é o nome? Não Esse aqui é o pincel Bom porque é ruim O pincel bom porque é ruim Ó Só coloca Tira Olha a cara do pincel gente Alguma coisa de boa Ele tinha que fazer né Agora nós vamos fazer A cor clara Que não vai ser tão clara assim Você tá cansado amor? Não O pessoal tá preocupado De você tá cansado Não Pode ficar tranquilo Eu tô cansado Mas tô cansado e feliz Porque olha Eu tô fazendo uma coisa Para as pessoas Verem Cheio de gente Vendo Cheio de gente Assistindo E tudo Feliz também Gente que vai tentar Fazer isso aqui Vai conseguir fazer Com certeza Como é que eu vou tá O pincel que é ruim Que ficou bom Esse pincel aqui É aquele que é ruim Porque é bom Porque se não fosse ruim Seria bom Ó Poderia fazer Uma árvore enorme Aqui e tal Mas não Não vamos fazer isso Não Não Tá bom Vamos puxar Esse negócio Pra lá Tá As coisinhas Aqui Não pode ter Nenhuma coisinha Aí Nós pegamos O preto Misturamos Aqui um pouquinho De verde E vamos lá Fazer os galinhos Ó Lá dentro A gente faz Aparecer Em alguns lugares Eu vi sim Luiz O que? O cachorrinho Que ele fez Eu até comentei lá Luiz Gabriel? O Luiz Ferraz O cachorrinho Que ele fez Com um litroma Na boca Do que em frente Ah Eu estou lá No grupo Hum Eu vi também É Eu Eu vi Mas não deu tempo De comentar nada Porque Às vezes eu passo Lá naquele Lá no 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 grupo Lendo tudo Olhando tudo Mas Puxa A gente já está Em cima da hora De fazer outra coisa Aquele negócio Não dá tempo Mas eu De vez em quando Eu coloco Lá Um gostei Legal Bacana Então é isso Gente Vamos fazer Aqui os galinhos Opa Fiz besteira A Dilma Está dizendo Que agora Tem que amassar Os pincéis Os pregos Do outro lado Tem Pessoal Estão gostando De ela estar Além da pintura Perfeita A Diane Que está falando Além da pintura Perfeita Vocês são A alta Bem humorados E tão Amorosos Faz tão bem Estar com vocês Obrigada Obrigada Nós Nós somos assim Bom astral Felizes Porque vocês Estão aí também Olha Ele já colocou Só enquanto Eu estava lendo Aqui as mensagens Ele já colocou A sombra Do hiper roxo É roxo É Agora aqui A gente não precisa Fazer tanque Agora eu vou fazer Uns acabamentos Aqui Com o pincel Eu vou falar de penuja De pena De asa De anjinho Esse é o final Finalmente Esse aqui Se não rezar Um mês Para os anjinhos Doar Peninha Falando em penuja Agora que eu vou deixar Parecido Com o Iper Ele é cheio De bolinha São bolas Cada bola É cheio De florzinha Caso que nem Hortência Sabia Val Você já viu Inclusive parece que Os roxo É mais bolinha Ainda Aqui acontece Umas coisas Que tem bastante IP Aqui no Paraná Aí a gente passa A ver aquela árvore Sem uma folha Quando volta Uns dias depois Passa Cheinha de flor É que eu olho Assim Nossa Será que foi fogo Que queimou Para fazer Essas Essa cor Eu usei a magenta Da Licrex Da Crilex Gente Eu brinco Fala Licrex Mas é Crilex É Aqui É Licrex É Licrex Porque eles não patrocina Nós Então nós não falamos Crilex Deus o livre Se não é falar Crilex É Licrex É Tem que patrocinar Nós Para nós falar Crilex Agora Nós vamos fazendo Os detalhes Você viu só Com o IP Foi rapidinho Não teve nem graça Acho que eu vou pagar Para ele de novo Tá Agora Agora Tá bom Vamos Agora Pode pegar A caixinha do Mistério E chacoalhar Ela já Não Mas você disse Que era a caixinha Do Mistério Ou Não Eu falei Para o povo Eles preferem a caixinha do Mistério Agora Ou o IP A caixinha do Mistério Eu prometi Prometi Só se o povo não quiser Caixinha do Mistério Vocês querem Gente Se o povo falasse Não Hoje nós não queremos Caixinha do Mistério Eu se fosse você Não queria Ele botou Uma coisa Bem difícil Pode dizer assim Eu botei Uma coisa Lá Difícil Ele botou Mas continua sendo Coisa que estava Aqui mesmo Por aqui Para o nosso telhê Para cima da mesa Na verdade Não é Coisa difícil Todo mundo querendo Acho que está bom Agora Que isso Meu Deus Caiu minha paleta Sorte que caiu De cara para cima Dessa vez Ah Ainda tem coisa Para fazer Sempre tem coisa Na live A gente não termina O quadro Completamente Porque não dá tempo A gente dá um Toque especial Não dá Não vou Minha masquera A Tira está dizendo Ainda tem o telhadinho Aqui Que eu não Ah Val Eu vou fazer Esse telhadinho Que não está acabado Nem a casa A Etiane Diz que vai fazer O IP Que ela estava tentando Agora ela aprendeu Olha Vamos fazer Aqui o O telhadinho Vamos fazer Aqui As Pelinho Do gato Vou sugerir Aqui As telhas Um pouquinho mais Nessa distância Aqui não dá Para querer fazer Telha certinha Porque Está muito longe Para você Botar uma fumaça Ainda Agora Agora eu me lembrei É Não vou colocar Eu vou colocar Gente É facinho De fazer isso Não Mas eu não pode Citar uma vermelha Daquele jeito Escuro Eu clarei Eu clarei muito Também Claro Mas Mas tem que ter A luz Um pouco Entendi Tem que ter Um Ela tem que Sobrepor O mato Lá Entendeu Não poderia ser Tão escuro Mas também Não poderia ser Claro Ela tinha que Sobrepor Aquele mato E aqui A casinha Ela tem Tem que ter Um mínimo De detalhe Mas vou deixar Assim mesmo Eu vou fazer Aqui Um Sugerir Um chaminé Vou fazer Uma luz Para dar O volume Dizem que tem Um IP Rota Bem na frente Da casa Quem? Juva O Juva Está prometendo Que vai vir Aqui Estou acreditando Acreditando Estou começando A acreditar Já E ele vem Ele mora Em Londrina Não é pertinho Olha gente Fumacinha Saindo Da casa Vocês fazem Põe o pincelzinho Lá Dá uma Cochada Para lá Ele é Irregular Vocês tem que Fazer de conta Que vocês estão Assim Não estão Conseguindo Colocar Tem que Fazer de conta Que vocês não Estão conseguindo Colocar Lá Assim Com dificuldade Terrível Aí faz A fumacinha Você pode Até colocar Um azuladinho Na fumaça Se quiser Claro Um azuladinho Assim Aí o resto Vocês imaginam Se está Assando Um peixe Uma carne Seca Pode fazer Pode fazer Carne de sol Carne de sol Carne de sol Carne de sol É muito duro Tem que ser carne de sol mesmo Agora o cheiro 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 Não tem de pintar Não é Vamos Antônio Carlos Está dizendo Que está de parabéns Está muito linda Obrigado Antônio Carlos E o povo Está pedindo Caixinha do Mistério Você colocou nosso telefoninho para ficar rodopiando aí? Está ali Rodopiando Ai Zé Você fala Que engraçado Fazer o rio O telefone Está rodopiando Luiz Ferraz Está maravilhoso Vou fazer aqui Uns pontinhos Aqui Aquela história Tem detalhezinha ainda E aquele fogo no rabo Para fazer Mas Está muito tarde Já Nós vamos encerrar Essa live E Vamos E vamos partir Para a caixinha do Mistério Está aqui do meu lado Que é a caixinha do Mistério Hoje eu prometo Que não vou abrir E ela Aquele dia Não me perdoo Você acha que a turma Adivinhava Aquilo Se eu não abrisse Se eu não tivesse aberto Mas nunca As pessoas que adivinharam Na caixinha do Mistério Nós mandaram todos os quadros Já né Val Então Todo mundo que ganharam Aqui na caixinha do Mistério Se tiver alguém Se não esquecemos E dar um toque Mas Acho que não né Val Parece que não é certinho Acabamos de enviar Tudo hoje É Os que estão secos É Os que secaram Tem uns quadros Que ainda não secaram Então Lembrando Vocês Que às vezes Demora Correio Tem greve O quadro Tem que secar Tal Mas Vão receber Pode ficar tranquilo Que a gente vai mandar Aquele nome Que eu mostrei Aquele dia O Coisinho Deu vontade Não mandar Vai mandar Engraçado Que eu abri a caixinha Todo mundo Viu que estava lá dentro E ainda assim Foi só uma pessoa Que acertou Na mosca E ainda não acertou Na mosca Eu ainda fui bonzinho Aquele que acertou Mais perto Ou que ganhou Mas na verdade Ninguém falou Do jeito que eu prometi Que seria Bom E essas nuvens Eu gostaria de mexer mais Mas eu vou mexer depois Porque está muito tarde Gente Ainda tem coisa Ainda tem coisa Sempre tem coisinha Que a gente faz Mas Deixa eu ver Põe na outra câmera Lá Val Peraí Que eu estou fazendo Um negócio aqui Peraí Onde? Na 3? Lá na outra câmera Na 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 3 É Nessa aí Olha que lindeza Muito 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 lindo Lindo né? Uhum Ainda tem coisa Para fazer Mas tá bom Pronto Sai lá Porque eu já estou Ó Agora então Vamos partir Para a Caixinha Do Estéreo Eu vou pegar O meu celular Eu vou explicar Como é que é A regrinha aqui Porque Para não dar Confusão É assim gente Tem uma coisa Aqui dentro Essa caixinha E quem adivinhar O que que tem Aqui dentro Vai ganhar Uma tela Que a gente vai ver Qual tela Que está disponível Não é essa tela Aqui nesse exemplo Porque essa aqui Nós está vendendo E é o seguinte Eu vou colocar 5 minutos Para despertar Para despertar O celular Nesse 5 minutos A hora que falar Valendo Valendo Vai escrever Valendo As respostas Que tiver dentro Daquele valento Valendo Encerrado Que vai valer Antes não vai valer E nem depois Que escrever Encerrar Também não vai No chat Tem que estar Nesse espaço E também É Se várias pessoas Acertarem Vai ganhar O primeiro Que acertou Primeira resposta Certa Que aparecer no chat Só que eu duvido Hoje Mas vai né Vai que acerte Já acertaram Cada coisa Que até Deus duvido Não é Val Então é assim Cadê meu celular Vamos pôr lá Não Esse aqui é o meu Escreve Pera aí Val Daqui a pouco Você escreve a lenda Tá Vou escrever Nossa Sujeito no celular Cadê Eu vou colocar Pra despertar Vou colocar Cinco minutos Nesses cinco minutos Eu vou lá Lavar minha mão Escreve aí Val Valendo Pera aí Vou pôr bem no meinho Aqui Chega aqui mesmo Depois eu vou abrir Aqui né Se ninguém acertar Tá Eu vou acertando Ou não acertando Vou abrir Pra vocês verem O que tem aqui dentro Pronto Escrevi Valendo Cinco minutos Podem Tentar adivinhar Eu vou levar Minha mão Tentar adivinhar Se inscreva Pra vocês Tentar adivinhar 'm E Tentar adivinhar citizen É Se inscreva Híd É Um He Que Fatame Em Tem É Amém. 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 E esse é total? Não, né? Agora não. Depois, gente. O que nós despedir aqui eu vou deixar colocando, deixar a segunda parte do meu livro. Quem gostar fica aí para ver, né? Quem não gostar, pode ir embora, aí vai, pode sair. É que a pessoa caiu dentro do corpo. É? Está fazendo? E aí E aí E aí Obrigado. Hoje vai ter mais, né Pé? Hoje vai ter mais áudio livro, né? A segunda parte do áudio livro deixa aí rodando depois. Todo dia vai ter até acabar o livro. Toda vez que fizer a live. É o ruim. É o ruim do quadro que vem aqui falar. Do áudio livro? Vai ter sim. E é o dia que eu vou fazer também a live que eu vou... Pronto, gente. Ninguém acertou. Escreve em encerrado. A live que eu vou fazer lá no meu canal Refúgio vai ser pintura e música só. Vou ver o dia e vou anunciar aqui. Escreveu em encerrado? Espera aí, Zé. É que eu tinha fechado. Ó, gente. Acabou o tempo. Tá bom. Você quer ver? Tá bom. Ixi, então foi uma live, não. A ver a visita aqui. Ainda tá andando com a ligagem de chá, porque ele não escreveu em cima. E até agora acho que a turma estão colocando, né? Não tem nada. Agora eu coloquei em encerrado. Pronto, gente. Colocou esse encerrado ali. Agora vamos ver. Acho que ninguém acertou. Como eu tô fazendo uma baita de uma gambiarra aqui. Eu até prometi que ia mostrar essa mesa pro... Então eu precisei de um soldador eletrônico. Alguém falou isso? Eu precisei comprar um aparelho pra soldar fio, soldar coisa eletrônica. Então... Alguém falou? Tava aqui na minha mesa, né? Eu tenho certeza que não falaram. Mas se falaram... Boa, gente. Cabelo. Capa de CD. Eu acho que não falaram. Se alguém falou, depois comunica com a gente, o pessoal... A lei da Bíblia falou. Falou? Ferro de solda, eu falei. Mas tá mesmo aí? Se for provado que falou mesmo, nós damos claro. A fio falou que ela disse e ela confirmou aqui, ó. Vai ganhar um quadralé da Bíblia! Ferro de solda? Como é que a pessoa lembrou disso? Parabéns! Não, mas só que ela falou errado. É um ferro de solda. Isso aqui não é, né? O ferro de solda é aquele ferrão. E o que é isso aí, meu Deus do céu? Se ela falou isso, eu vou considerar mais. O ferro de solda é aquele ferro comprido que eles põem no bico da solda. Sabe? Mas não tá bom. Se ela falou ferro de solda... Porque geralmente eu coloco o nome no papelzinho que hoje eu não coloquei. Ela tá feliz da vida! Meu Deus do céu, esse povo! Não tem jeito! Não! Gente, que legal! Eu vou contar pra minha mãe! A cara do Zé achava que ninguém ia acertar! Meu Deus! Um ferro de solda! Você me dá um oi amanhã! Porque isso aqui na verdade é um soldador! Ela não acertou não! Eu gosto do quadro pra você que você ganhou, tá bom? Mas nós vamos dar o quadro porque... Que feliz! Sabe por quê? Porque... Esse quadro de hoje foi vendido! E tem encomenda de mais quadro assim com carro de boi! Então... Estamos felizes por você ter ganhado! Beijos pra vocês! Boa noite! Eu vou... Agora eu vou deixar ali... Vocês mandam o... Foi confirmado? Acertou mesmo? Acertou! Tá! Nós vamos considerar... E aí... Você manda o endereço pra gente mandar... Val entra em contato, né? E eu vou deixar agora com vocês o meu... A segunda parte do meu livro aí! Ainda tem gente dizendo bolacha, bola de gude... Já encerrou, gente! Então tá bom, gente! Muito obrigado por vocês estarem comigo! Põe aqui, Zé! O pessoal quer do que é! Obrigado por vocês terem ficado comigo até nesse momento! E até... Até sábado, né? Sábado vai ter outro! E olha... Eu vou lá... Eu... Eu vou lá e... Acho que vou ter que pegar um... Oh, meu Deus do céu! Oi, gente! Olha eu aqui, ó! Olha como ela é grandona, ó! Deixa eu ficar na frente! Eu sou um pouquinho maior que ele, ó! Tá, Val! Muito obrigado por tudo! Até a próxima! Tchau, meus amores! Até a próxima! Tchau, meus amores! Tchau, meus amores! Tchau, meus amores! ou então embarcar neste barco imaginário e navegar história adentro, numa longa viagem que alcançará os confins deste oceano de imaginações. A cada instante conhecerá verdades acontecidas e verdades imaginárias, mas que também montaram uma conclusão verídica neste presente. Os céus acalmaram as águas para que possamos navegar em paz, portanto não sinta medo da imensidão que nos rodeia, e saiba que vez ou outra o nosso barquinho irá ancorar em ilhas alucinantes. Já estamos agora a flutuar sobre águas calmas, sem pressa, perigosa, pois queremos lá chegar. Os acontecimentos da minha infância serão as primeiras e pequenas ilhas de nossa longa e alucinante viagem, onde iremos ancorar a cada uma delas para acolher as instruções que nos possibilitará avançar mar adentro, rumando então até a razão do paraíso dos sonhos. Contarei tudo a começar pela minha recordação mais remota, onde minha mãe deixava de me amamentar. Ah, como é bom lembrar, recordar momentos vividos em tempos remotos. Hoje meus pais se espantam quando eu falo de coisas que aconteceram em épocas tão longínquas, onde eu ainda nem sabia andar. Algum tempo atrás, estava eu falando a eles que me recordava das vezes que minha mãe tentava parar de me amamentar. Ficaram espantados e duvidaram que eu pudesse lembrar de coisas acontecidas em épocas que eu era tão pequenino. Mas para minha felicidade, eu realmente lembro-me das coisas que aconteceram desde muito criança. E no presente, vez ou outra, estou retornando ao tempo para revivê-las. Interligar esse meu passado em geral aos fenômenos que me acontecem na atualidade. Felizmente, nossa família é muito unida e geralmente na hora do ônibus ou jantar, estamos em volta da mesa a contar histórias. São momentos em que essas imagens, embora ofuscadas pelo tempo, ressurgem. E foi assim que me vi esperneando e chorando em seus braços porque ela passava algo em seus seios que ficava muito ruim. Mesmo que eu me esforce, não posso lembrar mais nada além disso. Eu às vezes questiono os motivos de poder recordar acontecimentos que se fizeram naquele tempo que eu ainda era tão pequenino. Embora lhe pareça improvável, impossível, já cheguei às vezes a ter a sensação de recordar algo de quando ainda nem tinha nascido. Como se o meu nascimento fosse apenas uma vírgula, demarcando um trecho de uma história sendo escrita pelo destino infinito afora. Agora, diante desse fato inquestionável que é o meu ser real, eu apenas me limito a dizer aqui somente as coisas acontecidas nessa explícita vida terrena. Onde posso garantir a sua veracidade? Ainda que seja de uma maneira enigmática, posso dizer em plena lucidez, então, da convivência com a sensação muito forte da existência de um lugar. Embora não poder ainda explicar aonde, tudo me vem com emoções que vão além de agradáveis. São tão profundas que não dou conta de descrevê-las. Algo que somente poderia alcançar o pleno entendimento se experimentasse então o mesmo prazer que sinto em todos os instantes em que as percepções vêm à tona. Mas em tentativa, irei sempre contando os detalhes que realçam minha existência. Detalhes como minha mãe lavando roupa no riacho. Apesar de ter vivido nesse lugar apenas meus primeiros anos de vida, muitos acontecimentos dessa fase se exibem na memória, provocando hoje em dia ainda momentos de grandes emoções. Dentre elas, algumas com mais evidência que hoje me servem de conteúdos para minha análise geral. E com isso me vejo a tentar montar o grande quebra-cabeça de um enigma ao qual hoje me vejo envolvido. Nossa casa ficava mais ou menos perto de um riacho e águas límpidas que selecionadamente atravessava a mata. Uma floresta intensa que abrangia um grande espaço. Recordo como se fosse ontem da minha mãe descendo pelo caminho abaixo com uma lata de 20 litros apoiada numa rodilha sobre a cabeça, para lavar as nossas roupas sujas nas águas cristalinas daquele rio. Eu sempre junto dando trabalho, pois adorava já desde muito criança a natureza. E ficava encantado com o riozinho pedregoso e a floresta movimentada pelos pássaros que cantavam suas canções a ecoarem nas entranhas daquele vale verdejante. As cenas são tão nítidas que posso sentir ainda hoje o cheiro da mata, os sons das águas por entre as pedras. E eu cantar daqueles passarinhos assim como minha mãe a ralhar comigo em tom de impudência por conta das minhas atitudes imprudentes a sua volta. Já nesse tempo, embora ainda com pensamentos primitivo, eu sentia a natureza como algo mágico que parecia nos acolher. E hoje, na lembrança, a impressão de já saber que ela seria uma das razões ativas, um conteúdo de extrema relevância para a minha existência. Lembro também de muitos detalhes que sucederam ao longo desse tempo, até mesmo coisas que meus irmãos mais velhos e meus pais dizem não recordar. Já nesse tempo, eu ficava observando as nuvens, as montanhas, as matas, assim como tudo que compõe a natureza e sentia emoções profundas de tal forma que me faziam esperar que algo muito bom fosse acontecer. Porém, não podia eu compreender ainda e também não manifestava tal sentimento com ninguém por conta da quase certeza da insignificância que ia representar perante os informados. Na sequência de toda a história, eu vou então adentrar os detalhes de ocorrências por toda a minha existência, dos acontecimentos importantes ao mais insignificantes, oferecendo melhores condições para o seu entendimento. E assim ficar também registrado algo que vai além de uma simples história a falar de uma vida. Vida que experimentou as manifestações de todas as formas de sentir, inclusive das dores, onde a primeira que recordo foi quando me queimei com café quente. Na atualidade, eu conto os acontecimentos que quase me tiraram a vida ou me transformaram de alguma maneira, e vejo que o destino, embora tenha picado algumas peças, até mesmo dolorosas, me proporciona também a certeza de que a sorte, ainda que disfarçada de azar, tem me perseguido ao longo de todos os momentos de minha real existência. Dentre esses acontecimentos, Um dos primeiros também que me lembro, foi quando sofri esse terrível acidente. Na cozinha de nossa casa, havia um fogão a lenha bem grande, que ficava no canto do fundo. E lá estava a mãe, de manhãzinha fazendo café em um coador grande, enquanto eu ficava do lado, xeretando e impaciente, já querendo tomar o café. Em um descuido, eu me levantei, apoiando no fogão e puxei o coador que veio tudo em cima de mim. Tive queimaduras graves por todo o corpo, mas graças a Deus, como era ainda criancinha, o tempo foi reconstituindo a pele e não ficou nenhuma sequela. A vida é perceptível e tem razão de ser, graças aos acontecimentos, bons ou ruins, que sucedem vida afora. São eles que vão nos moldando de modo a tornarmos cada vez melhor, inclusive os acontecimentos mais doloridos. Pois esses, além de nos proporcionarem maiores ensinamentos, são mais evidentes e inesquecíveis. Aprende-se a ter pena quando somos submetidos a provas que estimulam nossas sensibilidades ou passamos por situações semelhantes àquela a qual estamos assistindo outros passarem. E da mesma forma, aprendemos a ter maior cuidado quando sofremos consequências de atitudes mal planejadas. Agora, quando vejo uma tortura ou mesmo alguém sofrendo dores, principalmente provocadas por queimaduras, sinto pena insuportável, pois sei o quanto é terrível essa dor. Assim como esse e também outros acontecimentos, de alguma forma, sempre nos impulsionam para um avanço. Hoje eu idealizo um lugar onde a dor não tem razão de ser, porque lá ela não existe. São os momentos tesouridos da vida que estimulam em nós o desejo de um alívio. É num mundo de seres cruéis que os homens anseiam e idealizam um mundo melhor. E nesse mesmo mundo os cruéis se maltratam tanto que aos poucos vai estimulando o nascimento de alguma sensibilidade. E sem pressa vai avançando até que esses mesmos se tornem bons e sensíveis. Mas para isso tudo uma vida não pode bastar. Mesmo que essa vida já possa oferecer todos os ingredientes possíveis para um desenvolvimento espiritual como foi para minha mãe. A ação da natureza com o objetivo de nos lapidar. Embora poucos parecem saber, a natureza age sobre todos. Até mesmo com as espécies vegetais sempre molda seus itens conforme a necessidade. Para que assim num todo haja então uma evolução geral. E não foi diferente com minha mãe ao fazer acontecer algo que a fizesse ainda mais competente em seus deveres. Em uma das lembranças mais remotas posso narrar um acontecimento que quase me custou a vida. Tudo aconteceu enquanto ela lavava roupa no rio. E eu ficava engatinhando ao lado dando trabalho para ela. Havia nesse lugar um poço não tão profundo, mas creio que daria mais ou menos um metro e meio. Ainda que fosse tão criança, hoje as lembranças se evidenciam em minha mente. Ela não dava conta de se concentrar na roupa que lavava em mim ao mesmo tempo com muita eficiência. E num descuido eu caí dentro desse poço. Mas por incrível que pareça, me vem agora na memória ela lá dentro do poço junto a mim. Também pulou para me salvar. E foi essa a certeza, com certeza a primeira vez que eu quase morri. Poucos segundos que desviara a atenção e foi o suficiente para que uma tragédia pudesse acontecer. E por sorte minha, ela viu a tempo e evitou um trágico acontecimento. Além do que descrevi aqui, nesse dia não lembro mais nada. Como estou sempre realçando, todos os acontecimentos tendem de alguma forma nos impulsionar para um avanço. Hoje, recordando este evento, vejo que poderia não mais estar aqui escrevendo ou falando os detalhes. Isso já é motivo para que eu possa agora valorizar mais a vida e muito mais ainda fazer ela valer a pena. Por questão de segundo, eu fui salvo e isso é de uma importância muito grande. E motivos de agradecer aos céus pela nova oportunidade de viver. Interessante que mesmo tendo minha vida quase tirada pelas águas, ainda assim sou fascinado por elas. Inclusive, creio eu que talvez tenha sido essa mesma razão que me levou a cair naquele poço. Sentia muita emoção naquele riacho, enquanto brincava em suas águas. De certa forma, ali eu já idealizava todo o cenário e o sentia como um verdadeiro paraíso. Aquelas árvores frondosas amparando o serpentear daquele pequeno rio encantador inundavam meu ser de emoções. E eu criava ali, na minha ingenua mente infantil, um mundo de fantasias. E assim queria nele viver com toda intensidade. Se acordado, eu criava meu mundo de sonhos nos sonos profundos das horas silenciosas da noite calma. Eu às vezes experimentava os pesadelos e assim eu avançava a vida afora numa infância movimentada como a de qualquer outra criança. E como todas têm seus pesadelos, eu também tinha os meus. E alguns deles ainda estão vivos na lembrança até os dias atuais. Nossa casa era muito humilde, assim como todos os nossos móveis, onde a maioria deles eram construídos pelo meu pai. Nossa cama era feita manualmente de madeira bruta e sobre ela os colchões, que também eram feitos manualmente de panos e recheados com palha de milho, que faziam um barulho enorme quando movimentávamos. E na calma de uma noite, em meio àquela mata, acabei dando o maior trabalho para todos, não os deixando dormir direito. Assim que meus olhos se fechavam, me vinham na mente bolinhas penduradas e outras não, batendo umas nas outras, e eram tantas que me assustavam e eu chorava. Lá vinha a pobre mãezinha para me acalmar e tentar me fazer dormir novamente. Mas quando eu estava quase conseguindo, já começava tudo novamente e assim foi noite adentro. Recordo que no dia seguinte me levaram em um lugar que imagino ser a casa de um vencedor para me vencer. Ainda posso ouvir meu pai explicando para essa pessoa sobre as bolinhas que eu falava. Foram nesse tempo vários pesadelos que me davam aflições. Dentre eles, lembro de outro onde tinha a sensação de estar preso entre duas paredes. Esse pesadelo era mais constante. Eu me sentia preso em duas paredes em uma situação muito sufocante. Lembro-me que ia virar para um lado, a parede me barrava. Ia virar para o outro, a parede também me barrava. E eu me via preso como um sanduíche em duas paredes em uma situação muito agonizante. E como sempre, não deixava os outros dormirem em paz. Foi um tempo de inúmeros pesadelos. Creio que assim também é com todas as crianças em sua fase iniciais da vida. Dentre esses pesadelos, também recordo de outro que sempre acontecia quando ouvi o barulho do trem na madrugada. Mais ou menos perto de casa, passava uma estrada de ferro que chamava modelinha de trem. A noite, sempre passava a locomotiva que apesar de estar relativamente longe, creio que o vento era responsável por trazer seu som de uma forma tão intensa que parecia estar o trem passando no terreiro de casa. E eu tinha pesadelos com aquilo. Não sei se é porque eu já tinha visto alguma vez uma locomotiva marinha e fumaça. Mas sonhava associando aquele barulho com uma coisa cheia de fogo andando e fazendo um barulho sinistro. Só que nos pesadelos não eram exatamente uma locomotiva. E sim algo como uma caçamba cheia de labaredas de fogo bem vivo. Eu acordava amedrontado, como sempre. Não posso me recordar de sonhos bonitos acontecidos nesse tempo. Mas posso lembrar que mesmo os pesadelos não ofuscavam as emoções nas horas calmas que seguiam até o raiar do dia. Em consideração, logo a noite ia se despendendo em um espetáculo sublime por todo o céu. O agonizar da penumbra perante o esplendor. Eu contemplava calado o vasto firmamento a esvanecer-se em uma despedida repentina. Enriquecendo ainda mais aquele instante o cantar de passarinhos. E nesse momento eu desfrutava do auge de minha felicidade. Essa que acontecia sobre os primeiros raiar do sol, sobre os horizontes lá naquela distância. Ah, como era mágico tudo aquilo! Até posso imaginar o brilho do meu olhar, emocionado a refletir o clarão da aurora. O som da manhã composto pelas manifestações das vidas campestres a ecoarem por todos os arredores. Assim eram todas as manhãs, repletas de belezas, a cada amanhecer uma magia. Você já imaginou a complexidade do ser humano em seu todo? Em especial o cérebro com suas capacidades? Imagine, em um minúsculo espaço, conter a máquina mais perfeita que podemos conhecer e observar. E mesmo toda a ciência ainda não pode copiar ou mesmo compreender. Capaz de nos proporcionar o raciocínio e a consciência. Pense bem, quanto é magnífico a consciência da própria existência. Penso comigo e experimento o maior dos prazeres. Prazer de saber que o universo não se esqueceu de mim. Me fez real e ainda me deu a capacidade de perceber a minha própria realidade. Me fez consciente e me deu o infinito para evoluir. Essa é a causa maior de uma satisfação a qual podemos apreciar por completo quando percebemos a sua dimensão. E temos ainda um infinito para sentir e assim ampliar ainda mais a sua importância. A generosidade e sabedoria do universo foram tantos que além de nos proporcionar a própria existência, nos deu ainda a chance de conseguir o nosso aprimoramento para que tenhamos mérito por toda a conquista. É tudo por consequências e acontecimentos variados com a finalidade de nos criar condições específicas para isso. Embora eu esteja aqui falando de um lugar tão maravilhoso, não poderia deixar de mencionar as aflições nos meus sonhos durante a infância. Pois acredito que mesmo os piores deles tiveram também razões para acontecerem. Geralmente, quando acordamos de um pesadelo torturante, nos deparamos com uma realidade muito mais apreciável. Como se fosse um motivo para vantajar nosso desejo de uma busca maior por um bem estar na lucidez. Quando experimentamos um sonho onde estamos em grandes apuros, ao acordarmos a realidade nos faz aliviados e sentimos então muito mais a satisfação do despertar. E ver o mundo apresentando um ambiente muito melhor do que seria se não fosse um despertar direto de um pesadelo. E com certeza nosso desejo em manter o alívio ou mesmo trabalhar mais para proporcionar uma situação segura e melhor. Mas mesmo na realidade do mundo existem situações que podem causar quase ou mesmo iguais aflições daquele sentido durante os pesadelos. Inclusive, já nesse tempo, tive várias e dentre elas o susto causado por uma cobra furiosa. Mesmo estando nossa morada contida em tantas belezas, nem tudo era harmonia absoluta e vez ou outra acontecia algo para agitar o decorrer de nossas vidas. E um desses acontecimentos sucedeu num dia em que minha mãe e eu estávamos voltando do rio após ela já ter lavado as roupas. Uma pequena cobra enfurecida insistia em nos atacar e de fato nos colocou para correr. Não estou muito certo, mas me parece que minha mãe acabou por abatê-la. Não sei informar qual a espécie era, mas seja lá qual for, nos assustou muito. Éramos muito simples, andávamos descalços pelos matos e muito me admiro que ninguém tenha sido picado por animais peçonhentos. A cobra, em um ato de defesa, agiu em sua razão e da mesma forma aconteceu com nós ao agirmos em nossas defesas. A vida é como um jogo onde jogamos mais ou menos bem conforme nossas ações eficientes ou não. Uma boa jogada estarmos sempre atentos para os perigos que ela representa. As demais vezes que voltamos ao rio já estávamos muito mais cautelosos, já que a falta de atenção poderia custar nossas vidas. E como essa cobra que poderia ser venenosa e nos picar, também existirão durante nossas vivências muitos outros momentos onde a falta de atenção pode ser fatal. Hoje sei, porque aprendi com as consequências de meus atos imprudentes, que em tudo e todos os momentos devemos estar atentos e cautelosos. A natureza sabe disso e nos preparou para isso, deu uma ajudinha nos dando a capacidade de sentir dor. Um grande motivo para que possamos pensar muito bem antes de agirmos sem pensar. E esses ensinamentos já começam naturalmente a partir do nascimento e segue por entre a vida fora. Se não for suficiente esse mecanismo, teremos então que aprender sofrendo nós mesmos as consequências. Podemos também aprender observando as consequências de atos errôneos praticados por outras pessoas. Dessa forma, evitaremos muitas vezes que a natureza necessite forçar o nosso aprendizado. E uma das primeiras oportunidades que tive de saber disso foi quando minha irmã quase caiu no penhasco. Na sequência de nossa singela jornada, naquele vale de emoções, não faltavam acontecimentos que variavam entre esplendorosos e tensos. Um ocorrido que ficou explícito na memória e até hoje ainda lembramos de forma tensa, cedeu às margens do pequeno rio. Nesse tempo, houve uma estiagem prolongada onde as águas do riacho praticamente secaram, ficando somente em algumas poças, nos lugares mais profundos. E para lavar as roupas era necessário sair em longas distâncias à procura dessas pequenas reservas. E assim, numa dessas andanças a procurar, acabamos por encontrar um lugar que ainda possibilitava. Era um espaço perigoso, pois ficava o rio agonizante no interior de um penhasco profundo. Como minha mãe não tinha com quem deixar eu e meus irmãos, que embora fossem eles mais velhos, éramos todos crianças, levou consigo todos nós. Enquanto ela se concentrava em sua tarefa, nós ficamos vasculhando e brincando à sua volta. Porém, num descuido mais prolongado, nos afastamos e acabamos chegando à beira de um precipício. Eu praticamente bebi ainda, mas já andava e estava sempre compondo o trio bagunceiro. Minha irmã, a mais velha, chegou muito perto para observar um abismo e afundou nas folhas que tapavam a fenda por entre as raízes das árvores. Por sorte, ela conseguiu ainda segurar em uma vegetação resistente, parecida com um bambu e cipó ao mesmo tempo. Chamávamos essa vegetação de vengala, ficando pendurada somente com as perninhas balançando para o vago do abismo. Ainda ecoou no imaginar os seus gritos implorando por socorro e minha mãe desesperada subindo por algum lugar para salvá-la. Graças a Deus que ela conseguiu aguentar até a chegada do socorro e foi tirada daquela situação perigosa. Mas foi por muita sorte também que não houve nesse dia uma tragédia. Hoje essas lembranças são razões preciosas para intensificar ainda mais a união de nossa família, pois ficamos à beira da mesa nos momentos de refeições a falar do tempo que se foi e sorrir. A vida só pode ser melhor percebida quando experimentamos em sua sequência acontecimentos tanto de natureza boa como ruim. Dessa maneira ela vai sendo lapidada e vamos então nos tornando cada vez melhores e mais evoluídos. O que seria da vida se ela passasse sem que nada acontecesse? Seria uma vida inútil, uma vida fútil e certamente em vão. Agora olhando para trás, vemos que mesmo com a impressão de que elas não tenham sido privilegiadas com ocorrências felizes, na verdade apenas estava e ainda está nos dando a possibilidade de conquistarmos com as consequências dos fatos os nossos méritos pela nossa própria existência. Mas nem tudo é sofrimento. Ela pode também nos apresentar coisas emocionantes e curiosas, como por exemplo a árvore que chorava. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.